Olá, boa noite a todos. Vamos começar o nosso primeiro e último prólogo do Hell's Vengeance. Por que boa noite se a gente não tá transmitindo? É uma boa pergunta. Chama educação. Sabe por quê? Porque a história começa à noite. Ah, ninguém. O Max tava bugento hoje. É o trabalho dele como um clérigo de Asmodeus, tá certo? Tá certo? Então, nós vamos ter só um prólogo de Hell's Vengeance, desculpa. Diferente de Hell's Vengeance, a gente teve vários prólogos. Primeiro porque é mais fácil pra mim, que deu muito trabalho fazer cinco prólogos. Segundo porque a ideia é que esse grupo já comece junto a história, em vez do grupo de Hell's Vengeance, que vai ficar um separado pra um canto. Então tudo vai começar meio que junto. Também conhecido como o mestre gosta menos do nosso grupo. Ou mais. Na verdade, a melhor resposta é o Player's Guide era pior. Se eu posso dizer isso pra vocês, o Player's Guide do Rebus é bem melhor. O Player's Guide do Rebus te dá uma orientação muito boa sobre a localização onde você vai estar, sobre o que você vai esperar encontrar, esse tipo de coisa. tipo, o do Vengeance não dá informação nenhuma. Então a gente vai estar numa cidade e eu não faço ideia como que é essa cidade. Então, por isso que esse prólogo vai acontecer, basicamente como vocês vão entrar na cidade e tudo mais. Bem, vou começar aqui. Valerian Fawkes Valerian Fawkes Tipo, agora é exatamente meia-noite. E você e mais um grupo grande de sacerdotes de Asmodeus estão num templo de Asmodeus conhecido como Midnight Temple, o templo da meia-noite. E, tipo, todo mundo orando aí, todo mundo rezando, falando palavras para Asmodeus no infernal, né? Você vê esse cara aqui, aparentemente é o alto sacerdote aqui dessa congregação que está fazendo as orações. Está aqui na frente, né? Tipo, organizando tudo, rezando. E, basicamente, parece uma missa tradicional católica. Então ele fala algumas palavras, as pessoas respondem, falam amém e tal. Todo mundo falando em latim, em vez de infernal. Desculpa, todo mundo falando em infernal em vez de latim. E você nota que... A primeira coisa que eu noto é que eu acho ele meio baixinho com a alta sacerdote. Ele subiu aqui no altar, ele ficou mais alto. Perdi. E você percebe que existe um grupo de pessoas aqui no meio, né? Esse pessoal aqui. Que, tipo, estão todos meio que encobertos, rezando. Todo mundo com uma livre de Asmodeus na mão. E mais oito pessoas aqui, meio que ocupando posições de honra no meio do templo. Você é uma dessas pessoas. E a missa vai, dura aí, umas duas, três horas. É madrugada, alta madrugada e três da manhã. Quando, finalmente, o alto sacerdote inicia a parte final da missa. Bem, ele basicamente convida os escolhidos de Asmodeus, no caso, esses oito aqui em volta, a irem até o centro e executarem o sacrifício. E, por isso, você notou, mas tem uma galera aqui, ó. Tá vendo? Acabei de ver a estrela de oito pontas. Tem uma estrela aí, na verdade, quase que tem oito pontas, mas tem uma estrela aí. E, na ponta de cada, em alguns pontos em volta desse altar aí, tem pessoas amarradas, vestidas de branco, assim, prontas para serem sacrificadas para Asmodeus. Tipo, você sabe que, a cada nove semanas, nove pessoas são sacrificadas em homenagem a Asmodeus e aos criaturas do inferno. É uma tradição aqui de Egórdia. Então, a cada nove semanas acontece esse ritual aqui de sacrifício. E as pessoas aqui em volta de você, né, os outros clérigos que também estão, digamos assim, em posições de destaque, de honra, que se aproximam do altar, cada um com uma adaga na mão, uma adaga ritualística na mão, para realizar o ritual. Acabou. Ok. Fernando, que eu não tenho esquecido doанные em casa. Não, está aí na sua mão. E o Hali Purish vem aqui também. Ele começa a falar umas palavras em final, oferecendo a alma desses... as oferendas às Asmodeus, que eles chegam no inferno de madrana rápida, blá, blá, blá. e você vê aí, na sua frente, tipo aqui, um dos sacerdotes pronto para sacrificar a pessoa dele. Está lá jogando um pouco de sangue dele em cima do cara, pegando uma dague, pronta para realizar o ritual. Porém, você faz a mesma coisa, imagino eu, né? Sim. Você está lá, pegando a cabeça da pessoa com a sua faca, pronto para fazer um corte na garganta e matar a pessoa. Quando, ao olhar essa cena, você tem uma lembrança, uma memória estranha. Tipo, de repente, você fecha os olhos assim, você começa a se imaginar em outro lugar, em um lugar distante. Nesse lugar, você está vendo um homem na sua frente, que você vai também cortar a cabeça dali fora. Só que, esse homem que você está vendo, diferente desse cara que é só um sacrifício, ele é um necromante, sabe? Ou uma pessoa muito maligna, que aparentemente estava se aproveitando de pessoas pobres ou loucas em um asilo. Um hospício, na verdade. Você está lá, com uma espada longa, pronto para distribuir o medalha para esse cara. É, quando você está lá, pronto para ouvir música de algum lugar. Está tocando aqui. Está ouvindo? Não, porque às vezes eu fico ouvindo um negócio alto, ouvindo do microfone de outra pessoa. Eu acho que está... Pode ser do meu. Do microfone, depois fala. É que tira a música aqui? Pode ser. E, quando você está pronto para distribuir um corte com a sua espada longa, para distribuir-se do medai. E para lembrar, é o que foi lá. E o medai. E o medai. É o que você está fazendo nesse momento. Você corta o pescoço do cara fora e volta a si, sabe? Você volta a olhar para esse templo aí e você não vê mais aquela figura, aquela sensação de estar... Tipo, entregando aquela alma à justiça de o medai. Você simplesmente está acordando e vendo o que está acontecendo aí, sabe? Você, tipo... Você basicamente vê a sua mão suja de sangue, o sangue... Todos os oferendos fluindo para o meio do altar. E o Kaipri chega nas mãos para o inferno, digamos assim. Fazendo as suas oferendas. E, tipo... E, depois dessa parte do ritual, né? Que é sacrificar as pessoas para... As modeus. Acabou, né? A missa. As pessoas vão embora. Você vê alguns servos daqui vindo se banhar no sangue e tal. E, tipo... Você sai daqui e vai em direção ao seu quarto aqui na... Aqui no Templo da Meia-Noite, que é um... Agora você está no momento. Eu achei a visão desconcertante. Você deve estar meio acostumado a ter esse tipo de visão, na verdade. Você vive tendo alguma coisa. Você não entende muito bem o que elas significam, o que elas querem dizer. Mas você se vê, às vezes, participando de coisas que você não participou. Se você não participaria, inclusive, se tivesse oportunidade. Mas você tem visões estranhas, assim. E você sai do tempo. Ainda bem que não são as memórias do Ragnarx. E você sai lá do Templo. E vem em direção a... As celas, né? Onde os sacerdotes dormem. Tipo, a sua cela é uma cela pequena. Como é todo mundo aqui, sabe? Não é muito grande, não. É uma cela bem pequena. Pouco espaço. Mas a sua, particularmente, é bem luxuosa. Então, tem uma cama realmente grande. Tem alguns livros. Algumas bandejas aí com... Todo tipo de coisa, sabe? E a coisa que mais chama a atenção no seu quarto é um quadro que tem aqui. Bem, você se aproxima do quadro para vê-lo melhor. E você enxerga a seguinte pintura aí. Então, é um homem nobre. Uma mulher também nobre. E uma criança, uma menina jovem. Em um lugar bonito e tal. Em um dourado, um dourado. E lá embaixo, escrito House of Hawks. É, basicamente, um quadro que mostra a sua família. Sem você no quadro, mas mostra a sua família. Seu pai, a sua mãe e a sua irmã. E lembra de matar o cara que fez o quadro? É, ele fez numa... Seguindo as tradições artísticas de keliakis imperial e tal. Então, ele é um pouco estranho e tal. E, tipo, o quadro está meio torto, assim, né? Você dá uma ajeitada nele para deixar ele menos torto. E continua aí indo em relação ao seu quarto. Aí, aqui na mesinha, está vendo? Tem um papel. Você vai até esse papel, pega ele e encontra uma lista que você escreveu de pápio e punho. Tipo... Nessa lista, tem algumas pessoas, né? Algumas... Alguns cidadões aqui de keliakis que você acredita que você conseguiria convencê-los a se juntar a você. Que o seu personagem, né? Ele tem uma... Não posso dizer. Uma grande vontade de, tipo, mudar aquele aque. Mudar ela para pior ou para pior, dependendo do contexto da pessoa. Acabar com as coisas como estão agora. Que você acha que elas estão muito... Corrompidas de maneira... Não corrompidas pelo inferno. Corrompidas por corruptos mesmo. Você, tipo, quer acabar com isso. Você quer, tipo, reestabelecer a ordem que ele acha. Você, tipo, passou os seus últimos quatro, cinco anos aqui no tempo, né? Investigando pessoas que poderiam ser interessantes para se juntar a você. E depois de muita pesquisa, você chegou à conclusão de que essas três pessoas aí poderiam ser boas aquisições, boas séclas, para o seu grupo que você vai fundar para tentar alcançar seus objetivos e mudar aquele aque, né? O primeiro da lista aí é o Blood Devil. Tipo, você sabe que ele é um Typhoon sanguinário, né? Um meio demônio sanguinário que, tipo, mata todas as pessoas que vêm pela frente. E, algum tempo atrás, ele era uma lenda urbana no interior de Keliakse. Ele surgia numa vila, matava o velho inteiro e ia embora. E, tipo, isso é muito perigoso, obviamente. Você não via Typhoon com um cara assim. Mas você sabe que, atualmente, ele parece que está sendo um pouco mais controlado, sabe? Parece que é o inimigo que obedece contratos que assinam com ele. Então, assinam contratos e dizem que ele não pode matar alguém e não mata essa pessoa. E você acha que essa pessoa, com toda essa expertise de matar que ele tem, com toda essa frieza de matar que ele tem, principalmente com a habilidade que ele tem de se infiltrar nos locais, ele pode ser útil para a sua causa? E você sabe, pelos seus contatos, que a última vez que ele foi visto foi numa taverna na parte baixa de Gória, nos pobres de Gória. E você sabe também que ele não sabe qual é a origem dele, que ele não sabe, tipo, quando ele veio. Aliás, ele não sabe. Mas você tem quase certeza que você encontra o registro aqui no templo da meia-noite, dizendo que ele nasceu aqui, esse Ralflin Sagnarion. Aliás, nasceu um Ralflin aqui, um Ralflin Tiflin aqui, desculpa. Isso, aqui é Gória ou aqui no templo? Aqui no templo. Então, beleza. Então, você acha que você consegue, você é um clarego do templo, né? Talvez investigando isso você consiga descobrir mais sobre ele. Talvez você consiga essa informação para, tipo, suborná-lo para entrar para o seu grupo, digamos assim. Interessante. Você guarda a lista, assim, coloca no bolso, deita aí na sua cama para dormir o resto da noite, né? Está mais ou menos umas três da madrugada agora que você acabou a cerimônia. E você dorme e acorda no outro dia de manhã com o objetivo de ir até desse cara, rastreá-lo e encontrá-lo. Beleza. Assim que você põe os pés para fora do templo, uma coisa te chama a atenção. Uma coisa que você não vê todo dia. Chuva. Está chovendo. Não é muito forte, não, mas, tipo, está caindo uns pingos aí e tal. E depois que você percebe que está chovendo e fala, ô merda, está chovendo, sabe? Você nota uma segunda coisa que você está mais acostumada do que chuva. São pessoas sendo mortas em frente ao templo. Tipo, basicamente tem um inquisidor aí apontando pessoas e gritando, Esses infiéis, eles traíram Asmodeus, traíram Keliaks, traíram a rainha e pagarão com a morte. E você vê as pessoas olhando, assim, em partes assustadas, em partes impressionadas com o que ele está fazendo. Esse tipo de coisa é comum, sabe? Você vê pessoas sendo executadas em Keliaks por algum clínio de maneira, tipo, corriqueira. Todo dia acontece isso, praticamente. Então, você não sabe bem o que eles fizeram, mas vai ter sido um crime nem tão grave, assim, Que em qualquer outro lugar do mundo não seria considerado, não seria punido com morte. Mas aqui em Egorian, pisou fora da linha, matou. E morrendo bem... As leis são bem duras aqui. E embaixo de chuva, você segue andando por agora em direção à parte mais pobre da cidade, Onde você vai encontrar esse traífero sanguinário. Tipo, aqui em Egorian, você percebe que todo o centro de Egorian foi reconstruído. Quando os turmes acenderam ao trono de Keliaks, né? Eles transferiram a capital de Keliaks de Westcrow para cá e começaram a reformar a cidade. Então, tem grandes avenidas, todas reconstruídas. Todos os prédios da cidade são com uma criatura meio gótica, com essas pedras meio vermelhas e meio pretas, sabe? É um lugar planejado, digamos assim, uma Brasília. Digamos assim, uma Brasília do mal. Só que, quanto mais você vai andando para longe do centro, menos organizado e menos reconstruída cidade é. Então, mais avastado do centro, você vê uns prédios com arquitetura não gótica, você vê prédios que não são pretos, você começa a ficar um pouco mais esleixada, né? A arquitetura do lugar. Então, você vai andando com aquele Aqs, né? E você vê essa senhora aqui, ó. É uma nobre, com um olhar meio demoníaco, né? E atrás dela vem um Halfling. Todo maltrapilho, todo sujo, todo acorrentado, segurando o guarda-chuva para ela, assim, sabe? Descalço, andando na água. E ela gritando com ele, vamos, escravo, não quero me molhar. E, tipo, aí lá, segurando o guarda-chuva para impedir que a água caia nela. Aí, você vê que, tipo, o Halfling dá uma tropeçada, né? Treina um pouco o guarda-chuva e cai um pingo d'água na roupa dela. Ela olha indignada, assim, para a roupa, olha para o Halfling e fala, desgraçado, pagará por isso! Ela já atira um chicote na roupa dela e já bate na cara do Halfling. E, tipo, ninguém se importa com isso, sabe? E só continua, cada um, seguindo o seu caminho, sem se importar muito com o que ela está fazendo com o escravo dela. Depois de algumas chicotadas, ela finalmente volta a andar e eles saem daí. Você continua andando, continua andando, continua andando, até que você chega, mais ou menos, na divisão entre a parte nobre da cidade e a parte mais pobre da cidade. E, nessa divisão, você vê que tem uma espécie de portão fechado. Um monte de pessoas do outro lado do portão querendo entrar, e uma outra pessoa querendo sair do portão. Você é uma das pessoas que querendo sair do portão. E você chega no portão, né, e é recebido por esse cara aqui. Ele é um Hell Knight da Order of the Scourge, que é uma ordem de Hell Knights que tem aqui, natural de Egória. Ele vira para você, Senhor, o que deseja? Passagem. Ele olha assim, você tem alguma razão especial para ir visitar as partes pobres de Egória? Ele fala com um certo mojo, assim, sabe? Não te interessa. Você não percebe, mas ele fica um pouco indignado por ele estar de máscara, você não consegue ver. Mas ele simplesmente, qual o seu nome? Valerian Fawkes. Ele pega um livro grande, anota assim, Valerian Fawkes atravessou, num tal horário, tal dia, etc. E abre o portão para você. Eu sei. Agora, você não está mais andando pela parte, tipo, rica de Egória, andando pela parte pobre. É umas vielas sujas, com coisas meio que reconstruídas, muita água passando para lá e para cá, né? E você está andando para ele em direção à taverna, onde você tem que encontrar o Tiffin. Porém, enquanto você está andando por aí, você ouve uma voz te falando Uma moedinha, senhora, uma moedinha! De um cara agachado no chão aí. Tipo, você olha, meia contra gosto, de uma pessoa que você, tipo, nunca imaginou que alguém teria coragem de pedir isso aí. E você vê essa figura aqui. Tipo, é um mendigo, só que, tipo, ele cortou o nariz dele fora e, tipo, rasgou a boca de fora a fora, sabe? Cara, que medo, hein? Completamente dessegurado. Fala uma aula de religião para mim fazer um favor. Eu falho numa aula de religião, assim, cara. Começou cedo, hein? Passou? Dezoito? Você sabe que aqui em Egória, né, além de Esmodeus, que é o deus principal, o principal porvado aqui em Egória, também tem um culto muito forte a Zonkuton, que é o deus, digamos assim, da dor, da tortura, do sadomasoquismo, entre outras coisas. E tem um culto de Zonkuton aqui na cidade especializado em fazer isso com mendigos. porque, segundo eles, os mendigos que estão assim deformados têm mais chance de ganharem dinheiro nas pessoas. Estão com pena deles e acabam dando mais dinheiro para eles do que para os outros mendigos. Então existe todo um culto de mendigos da cidade assim dessegurados. Vamos lá, Caio. Começa a falar direito antes que eu tenha um troço. Mendigos. Não mendigos. Ih, tipo, ele tá lá pedindo uma moedinha. Uma moedinha, senhora. Uma moedinha. Eu ignoro. Beleza. E você segue andando em direção à taverna. Beleza. Vamos lá. D'Alec. Você está correndo por sobre o teto dos prédios da cidade. Você é essa figura aqui, tá vendo? Tipo, exalando uma 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 hora de escuridão. Você tá andando correndo, pulando em cima de um prédio, pulando em cima do outro, carregando uma uma adaga na mão, né? Até que de repente você começa a se ver em terceira pessoa, assim, sabe? Você não é mais a pessoa da figura. Você está olhando a pessoa da figura. E ela se vira pra você, né? Essa cabeça se vira pra você. Você vê, tipo, a boca dela. A boca toda cheia de presas, tipo, ensanguentada. E ele fala pra você Mate-os. Mate-os. Beba o sangue deles. Mate-os. Você começa a ouvir um monte de risadas. risadas vindo daquela criatura, de outras regiões. E ela tá falando pra você Mate-os. Beba o sangue deles. Você começa a se ver de repente bebendo sangue. E essas imagens começam a se trocar na sua cabeça, sabe? De repente ela tá falando, de repente você está se grana bebendo sangue. E sempre aquelas risadas Mate-os. 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 Mate a todos. Façam sofrer. Até aqui. Você ouve uma voz tímida assim te chamando. Ei! Acorde, senhor! Acorde, senhor! Ah! Começa a bater na minha cabeça. O que que é? E você vê esse garotinho aqui dando um pulo pra trás assim quando você bateu na cabeça. O senhor pediu pra eu acordá-lo quando o sol noticesse, senhor? Obrigado! Agora saia! Está aqui a sua comida. Ele deixa aqui um prato de comida, né? Isso é qualquer mais esperado daqui. Ele diz assim Ah! Ok, ok, ok. Bem, Dalek, o seu personagem, né? Tipo, ele passou os últimos anos da vida dele meio que tentando sobreviver aqui em Egorian trabalhando pra uma ou outra guilda de ladínas que tem aqui na cidade. Apesar da cidade ser bastante laufo, ter bastante pessoas que aplicam ali e ainda tem ladínas aqui e eles ainda se organizam pra cometer crimes com muito cuidado pra não ser pegos mas ainda fazendo isso ou subornando guardas às vezes, né? E você não trabalha pra nenhuma guilda em específico. Você fica fazendo trabalhos pra uma, trabalhos pra outra, né? Porém, o último trabalho que você fez não deu muito certo. Por quê? Porque o contato que você tinha com a guilda de ladínos meio que de ser uma coisa que te desagradou e você matou ele assim que é frio, assim, cortou tudo e você deu de fora. Isso fez com que as outras guildas meio que ficassem receosas de interagir com você. Então elas vão te dando meio que uma gelada, digamos assim, pra você acalmar. Então você tá as últimas semanas aí sem nenhum trabalho, meio perdido no mundo pra saber o que fazer. O que você tem feito nessas últimas semanas é indo de taverna em taverna, ameaçando o dono da taverna e deixar você ficar lá. Aí você fica na taverna pra alguns dias, come de graça, dorme de graça e se você quiser você vai embora. Essa taverna que você tá agora, tá há uns dias já nessa taverna, chama Direto do Barril. Ela tem esse nome porque alguns anos atrás a Imperatriz de Keliakis, ela estabeleceu uma nova lei proibindo que você carregue símbolos sagrados de deuses inimigos de Deus. E um dos símbolos sagrados de deuses inimigos de Esmodeus é a caneca de Kenen Kelen. Então todas as tavernas da cidade tiveram que abolir canecas. Algumas tavernas um pouco mais nobres, mais estilosas, começaram a usar taças de pinho, outras começaram a usar chifres ao estilo Ulfen, sabe, dos vikings. Mas essa aí, que é uma taverna bastante pobre, bastante pequena, o pessoal bebe direto do barril mesmo. Então o pessoal vem aqui, você vê esse cara se levantando aqui da cama, se arrastando, vem até aquele barril, abre a torneirinha e ó, tá bebendo direto do barril ali. Alguma dose de alguma bebida aqui da taverna. Ele bebe, bebe, bebe e volta pra cá deitar. Você vai comer? Ah, eu vou ver o que eles colocaram na sua comida. Eu vou até lá. Pois é. Vai até lá. Olha, a comida da taverna é horrível, mas a comida que eles fazem pra você é muito bem preparada, sabe? Pegaram os melhores ingredientes, tipo, pegaram coisas que eles não vendem aqui pra colocar pra você comer, sabe? Fizeram, todo o cuidado do mundo pra você não fazer nada pra eles. Então você tá aí comendo uma comida muito superior à que é servida aqui na taverna. Ok. Tô comendo. E você percebe que as pessoas te evitam, sabe? Tipo, eles vão bem longe de você, ninguém chega perto. E é uma taverna de pessoas mal encaradas, sabe? Não são pessoas exatamente, eu posso dizer, não suspeita, são uma taverna mal encarada aqui. E eles estão lá comendo, etc, dormindo e evitando você o máximo que eles podem. Falx, você chega nessa mesma taverna, direto do carril, e abre a porta e entra aqui. Ok. Você está aqui, tá vendo? A partir do momento que você entra na taverna, todo mundo para de falar assim, do nada, né? E, tipo, a música cessa. E todo mundo olha pra você assim, meio preocupado, né? Que diabos um clérigo de Asmodeus está fazendo na taverna? Porque, tipo, essa é uma taverna de gente pobre, sabe? Bem na periferia da cidade. Aí, o dono da taverna, ele já vem em direção a você, Ah, bem-vindo, meu senhor, o que busca aqui em um nível de taverna? Um chifre. Um chifre específico? Eu tenho a descrição do Dallick, alguma coisa assim? Você tem. Basicamente, é um chifre com dois pares de chifres, um pequeno, um grande, com um olhar, assim, terrorizador. sabe? Eu descrevo a criatura. Quando você fala isso pra ele, tipo, você vê ele ficando meio branco, assim. Ele está aqui, senhor, mas se eu fosse você, eu não me meteria com ele. Ele é muito perigoso, ele não respeita ninguém. Eu dou um sorriso pro taverneiro. Cadê? ele te aponta, né? Ele te aponta. Senhor, se entrar por esta porta, encontrará, ou encontrará? Ingrace. Tipo, quando você vai andando, o pessoal volta novamente a tocar as músicas deles, né? E você entra aí nessa sala de trás da taverne, você vai mostrar uma deplorável de pessoas dormindo em camas vomitadas, molhadas. Tem um cara aqui bebendo bebida direto do barril, né? E você vê aqui no canto comendo um prato com as mãos, você vai pegando um pouco de carne com a mão e mordendo. E você, Dalek, você vê entrando aqui na nessa parte da taverna o outro tifrin. Esse aqui. Fazendo uma armadura pesada, um símbolo de Asmodeus à mostra. Então, tem uma dúvida que ele é algum tipo de seguidor Asmodeus. Se é um clérigo, você não sabe. Ele tá, obviamente, procurando por mim. Olha, ele deu uma olhada em volta, assim, de repente ele olhou pra você e os olhos se encontraram, sabe? E ele tá olhando fixamente pra você. Continuo comendo. Eu vou até ele. Na hora que ele tá vindo, eu só falo, se veio até mim, ou veio atrás de um contrato ou de vingança. Qual dos dois você veio? Já vou pegando uma adaga e me levantando. Enquanto isso, eu tô com uma adaga escondida nas minhas costas. Primeiro de tudo, eu não vim interromper sua refeição. Eu espero. Então diga. Por que veio aqui? Contrato. Ok. E o que eu tenho que fazer? O que você sabe fazer de melhor? Isso vai ser divertido. Enquanto isso, eu paro e vou continuo comendo. Tipo, ainda tô com uma adaga mais escondida ainda, mas já meio que tô mais de boa. Bom! Conte! Me dê detalhes! Continuo comendo. Quem você precisa que eu mate? Ah, talvez mais de uma pessoa, talvez várias. E o que eu iria com isso? Eu não tenho certeza, pela verdade. Por que diabos acha que eu iria querer aceitar um contrato com você? Eu ouvi boatos de que você gostaria de saber da sua própria origem. A hora que ele fala isso, eu dou uma parada. Continuo comendo depois. E o que você sabe sobre a minha origem? Eu ouvi boatos sobre a sua origem no Templo de Asmodeus. Eu poderia ajudar. Boatos, boatos. Como eu vou saber que isso irá me levar a algum lugar? Através de um contrato. Você luta por mim e Asmodeus me ajuda a descobrir sua origem. Então, quer dizer que se eu assinar esse contrato, você irá pedir ao seu Deus que procura essas informações para mim? Meu Deus, o dos outros. qualquer um que estiver ouvindo. E quais são os termos desse contrato? Eu sou comigo. Pergunta isso, o Falco já pega um calhamaço de papel e te entrega. E você começa a ler o contrato aí. Internamente, eu paro para pensar se essa coisa sabe ler. Mas tudo bem. naquela época... Aliás, pode falar. Paro, pego os papéis e já começo a passar o dedo nas folhas meio que lendo rápido o que ele está falando ali. Como se eu já estivesse acostumado com isso, sabe? Parece que do Infernal, o contrato de passagem, então é o mesmo que você fala. De boa. Bem, e depois, enquanto vocês estão aí, vocês estão entendendo o contrato, vocês estão aí estudando o contrato, etc, a gente pula para outra cena. Melissan. Você está aí, está me ouvindo? Oi, estou. Bem, hoje, no dia de hoje, está chovendo lá do lado de fora, então você está na sua casa, onde você mora, lendo um livro sobre magia, o seu gato, o Anakin, está aqui na mesa olhando para você, às vezes ele pula aqui e vai na sua perna, se estraga na perna e depois volta para a mesa, está aqui passando um dia agradável lendo um livro sobre magia na sua casa. até que você ouve alguém bater na porta. Ok, eu caminho até a porta. Beleza. Você vai andando em direção à porta, né? E você abre a porta. Ao abrir a porta, você depara com essa senhora aqui. deixa eu pegar o desenho dela. Essa senhora é a sua mãe, Lorena Sharmoth. Tipo, a sua personagem, ela é filha adotiva da Lorena, sua personagem é uma Kifrin e a Lorena é uma mulher humana que ele acha. Mas ela e o esposo dela, o seu pai, eles não conseguiram ter filhos. Eles queriam muito ter filhos, não conseguiram até a idade de atleta avançada. Decidiram então adotar alguém para dar continuidade para a família. Então, eles foram até um orfanato e adotaram você. Só que naquela época, eles não sabiam que você era uma Typhine, né? Eles acharam que você era uma humana, porque você não tinha nenhum traço Typhine ainda naquela época. Aí você cresceu em meio à nobreza, frequentando os bairros da nobreza, frequentando boas escolas e tudo mais, né? Até que, tipo, chegou uma época que seus traços Typhines despertaram e seus pais, tipo, gostavam muito de você, te alavam muito e não queriam simplesmente te mandar embora e pegar outra filha, etc. Eles gostavam de você, você já era parte da família. Então, para evitar que eles descobrissem que você era uma Typhine, uma minha diabba, o que eles fizeram foi tentar te esconder, te disfarçar, te deram chapéus, passavam maquiagem na sua pele. E foi assim por um bom tempo, um longo tempo, até que alguém num baile descobriu que você era uma Typhine. Isso foi um escândalo em Egória, todo mundo fala sobre isso, foi, tipo, a fofoca do mês para o pessoal aqui de Egória. Depois desse dia que descobriu que você era uma Typhine, você meio que se afastou da sua família, sabe? Eles ainda te dão uma mensalidade boa, uma mesada boa, assim, dinheiro, você consegue viver sua vida confortável com isso, mas você quase não se vê, só se vê, assim, tipo, no final de ano ou outros coisas especiais. E depois de vários meses, assim, eu ouvi falar da sua mãe, ela bate na sua porta. querida filha, eu posso entrar? Claro, mãe, pode entrar. Ela entra aqui, né, dá uma olhada para a sua casa, de cima abaixo, e vê aqui do lado um caldeirão porbulhando com alguma coisa dentro, sabe? Ela olha, sabe aquela cara de, tipo, de desaprovação de mãe quando vê a bagunça de filho? Ela olha, assim, faz aquela cara, mas não comenta nada. Como está, minha filha? Há quanto tempo que eu não te vejo? Estou indo muito bem. Poderíamos conversar em algum lugar mais tranquilo? Quero lhe contar uma coisa. Não tem mais ninguém aqui, podendo conversar aqui mesmo. Podemos, eu não me engano, podemos nos sentar, pelo menos? Vamos até a mesa. vai até aqui abrindo. Sabe que ela está olhando tudo em volta, com aquela cara meio de desus, um pouco de deprovação, sabe? Ah, numa casa toda cheia de coisa de bruxa, um gato aqui, se dá uma mesa, aquela coisa de mãe quando vê a bagunça do filho. Então, ela está olhando e senta aqui, né? Minha querida filha, você se lembra da tia Adelaide? Vagamente, mas sim, me lembro. Bem, eu e sua tia trocamos cartas há muito tempo. Essa aqui foi a última carta que eu recebi dela. Aí, ela tinha um envelope de carta dentro da roupa dela, também molhada a roupa dela porque estava chovendo, Então, ela tira assim, com a carta um pouco molhada nas pontas, ela abre, as minhas, e passa para você ter a carta da tia dela. Aí, a carta é essa aí. Querida irmã, lhe escrevo esta missiva com um coração na mão. Aqueles que buscam minha destruição e ruína estão cada vez mais próximos. Como lhe disse em minha última carta, sinto que algo ou alguém tem me vigiado. Até já encontrei minhas coisas reviradas outro dia, depois de voltar do mercado. Mudei o segredo das minhas chaves e mandei barrar todas as janelas, e mesmo assim, me sinto observada, insegura, como se alguém estivesse habitando minha residência junto a mim. Já informei a xerife da cidade, mas aquela mulher não fez nada. Temo que terei ver justiça com as próprias mãos. Comprei uma espada. Caso minhas cartas parem de chegar, quero que saiba que a amo muito. E lhe faça um último pedido, minha querida irmã. Volte a falar com sua filha, a minha querida sobrinha Melissan. Ela pode ser minha diaba, mas ainda é minha pequena e querida sobrinha. Que os deuses me protejam. Adelaide Shorimov. Isso é tipo, virando de ler a carta, né, e sua mãe tá esperando a sua reação ao ler a carta. Bom, ela parece ter problemas com as pessoas, mas eu não entendo porque você tá me mostrando isso. Essa carta chegou um mês atrás, minha filha. eu mandei outras cartas para a tia Adelaide e ela não respondeu ainda. Sou preocupado. Algo pode ter acontecido com ela. Ok, mas ainda não entendo por que essa preocupação. Bem, alguma coisa deve estar acontecendo na casa dela, eu não sei bem o que era. Pode ser nada, pode ser apenas loucura da cabeça dela. mas faz um mês que ela não responde. Seja bom, podemos ir lá verificar o que tá acontecendo, não é, minha filha. Mas eu sou velha, não posso simplesmente sair de agora e ver o que tá acontecendo. Você, por outro lado, é jovem, cheia de força, cheia de vitalidade. Tenho certeza que poderá visitar aquele fim de mundo onde sua tia mora em Long Acre e descobrir o que tá acontecendo com ela. O que me diz? Tá, eu posso ir. tá fazendo nada? Tá de foveira, né? Tá de foveira aí. Sua mãe abre um sorriso, assim, te abraça. Obrigado, minha querida filha, muito obrigada. Vá até sua tia e descobrir o que tá acontecendo com ela. Precisa de alguma coisa, é só entrar de contato. Tudo bem, mãe. E ela vai embora, sim, mas sabe que ela pode, sabe? Ela, tipo, aparentemente ela não quer ser vista com a filha Typhoon dela, sabe? Então ela vai embora rápido, assim. E você passa o resto do dia arrumando as coisas pra você viajar. Aí você, tipo, pega roupas, pega as suas coisas de magia, pega o seu, o seu família, o Anakin, que tá se ligando no seu pé o tempo todo, sabe? Andando por aí. E aí, tipo, faz uma mala de coisas, pega tudo que você tem que pegar e vai em direção a, digamos, ao local onde ficam as carruagens aqui de agora, onde você vai pegar uma carruagem pra viajar até a Long Acre. Você vai, tipo, pagar uma carruagem pra você falar. Lembra que as roupas dela são super chiques e bonitas e caras. Sim. Eu imagino que você deve estar usando uma capa de chuva, de chuva não, uma capa de... Ah, capa de chuva mesmo, por cima, né? Tá chovendo. Você deve estar tentando evitar as poças d'água, sabe? Pisando fora das lamas e tal, porque, tipo, você deve estar encaco com essa chuva. E assim, arruma a sua mala com as suas joias, as suas roupas e tudo mais e vai em direção a... o local onde ficam as carruagens que vão partir da cidade pra outros locais, os corrieres da cidade. E, tipo, e quando você chega na casa da carruagem, a chuva dá uma piorada muito forte. Muito forte. Atrovejando, tá caindo o mundo aí. Mas você chega na carruagem, você carregando o seu gato, assim, no colo, com a sua mala e tudo mais, aquela capa de chuva pra estar entrando e tem um carroceiro aqui. E ele grita pra você conseguir ouvir porque tá difícil de ouvir por causa da chuva. Madame, o que deseja? Preciso alugar uma carruagem. Urgente. Pra onde vai? Para o Long Acre. Essa carruagem está partida pra lá. Temos mais dois passageiros. Quer se juntar a nós? Sim, por favor. Aí quando você tá andando, né, você vê um desses cavaleiros aqui comentando. Terceiro tardo do dia. Estamos com azar hoje. E você entra na carruagem aqui, né, com o seu gato e você vê duas figuras dentro da carruagem. Dois Typhins, exatamente como você. E vocês dois, Dalek e Fawkes, vêem essa mulher entrando na carruagem de vocês. De aqui. tipo, é uma Typhins também, né? Toda chique, cheia de joias esperadas pelo coro. Ela tá dando uma capa de chuva, né? Mas quando ela entra no carro, ela vai tirando a capa de chuva, assim, pra vocês poderem vê-la melhor e tal. E ela tem um gato junto com ela. Um gato preto meio que no colo dela. E o que vocês estavam fazendo exatamente quando ela entrava na carruagem? Eu provavelmente devia estar encostado, dormindo em algum canto, tirando ronco. Ela tava me perguntando se eu precisava de uma focinha para o outro. Mas, tipo, a hora que eu vi ela entrando, tipo, eu já fui pro lado da carroça, já comecei a bater na lateral dela. que porra é essa? Quem que é essa pessoa que tá entrando aqui? Eu acho que eu preciso de uma focinha. E aí os deuses respondem essa pergunta. O carroçao me diz e fala ela também irá pra longa aí, Kryn. Mas que história é essa? Quem deixou? Eu? Por quê? A gente tá pagando alguma coisa? Ah, muito louco. Eu pagando a passagem de vocês só, sabe? A gente tá pagando essa porra aqui. Ela também. Quanto? Quanto? Não sei. Não sei quanto custa uma passagem pra uma pessoa. Não sei, sei lá. Algumas passam de outra. Eu pago o dobro pra ela ficar aí nessa chuva. Você tá vendo isso, homem de sangue? Eu tô sentindo uma vergonha alheia. Eu só falo com Fox tá do meu lado. Ei, Fox! Meu contrato é com você. Não me responsabilizo com as minhas ações com relação a ela. Você não é um contrato, então fica quieto, por favor. E você vê os dois discutindo aí, sabe? Os dois tá discutindo. Ok, eu vou ver a discussão e simplesmente ignorar. Beleza. E o carroceiro, réá, réá! Bate nos cavalos e a carruagem parte. Eu tô com uma cara de eu não sei porque eu fiz, onde é que eu me menti? Não, só pra terminar, tipo, eu já meio que me levanto, não tô muito mais alto do que eu tava, me levanto, já aponto a adaga na cara dela assim, e a boa senhorita fica quieta aí! Eu seguro ele. Eu não sei quem é a senhora, mas... 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 Eu não quero ouvir um piu nessa viagem. Puta que pariu, fica quieto! Eu só olho com uma cara de desprezo a pior possível e continuo em silêncio. Puta lá, em silêncio, fazendo carinho no gato, sabe? O gato te olhando naqueles olhos de gato, sabe, Fael? Mas eu sento emburrado no meu canto lá. Bem, a parte ruim dessa história é que a viagem de Egolion até a Dawnbreak é uns 3 ou 4 dias. Ou essa chuva vai dar uns 5. Então vocês vão ter que ficar na carruagem 5 dias até injurar um da cara do outro. Eu acho. Sabe quando o pessoal vai viajar de ônibus ou de avião e o neguinho toma comprimido pra dormir? Eu acho que eu vou preparar a sleep. Ah, se isso fosse uma dia de banheira. Talvez a Weed tenha os slummers aí. A Weed tem uns slips fodidos. É tipo, e vocês vão andando, né, nesses 5 dias debaixo de chuva que tá chovendo uma viagem inteira praticamente. Tipo, não tem como vocês não ouvirem a conversa uns dos outros aí, ficarem sabendo vocês. E, Melissane, você ouve o pessoal chamando esse cara, esse Typhoon mais comedido que tá com vocês aí, de Valerian Fawkes. Aí você ouve o nome e vem uma... e vem uma... uma memória, não sei se você conhece o Valerian Fawkes. Só que o Valerian Fawkes você conhece não era um Typhoon, era um humano, um nobre também de Keliakus. Você vai comentar alguma coisa pra ele ou vou comentar pra você isso aí? Ah, por enquanto eu vou continuar tentando lembrar, mas a boca tá tenta. E o Valerian Fawkes, você vê nesses dias aí que ela tá tem alguns horários que de repente ela para, começa a se concentrar e começa a falar com o gato dela. Tipo, você não tem muitas dúvidas que ela deve ser algum tipo de mago, algum tipo de congelador arcano. Você não sabe em qual. Mas, você tem certeza que ela é alguma coisa, sabe? Talvez um mago, talvez uma bruxa. e pensando bem, você olha a sua lista de novo lá, não tem ninguém com esse tipo de habilidades na sua lista, sabe? Ninguém capaz de usar magias arcanas. Ela, aparentemente, tem essa habilidade extraordinária. Ela poderia ser uma boa aquisição pra sua lista se você conseguisse convencê-la a se juntar a você e tal e ter alguma coisa pra ganhar com ela. E você ouve também ela contando pro carroceiro e tal que ela está indo pra Long Acre procurar a tia dela que está desaparecida. Eu deixo isso como uma nota mental por enquanto. Beleza. Provavelmente vou esperar chegar em Long Acre pra comentar alguma coisa. E, tipo, vocês vão seguindo aí. São cinco dias de viagem, cinco dias de baixo de chuva. Vocês estão sendo escoltados por um pequeno grupo de cavaleiros, né? É um caminho que pode ser perigoso, pode ter bandidos e tal. E, cinco dias aí, um cansado da cara do outro, vocês finalmente avistam Long Acre à distância. Tipo, na sua lista, vou mostrar aqui de novo, tem duas pessoas que estão em Long Acre. Um deles é o Gellius Krupt. Tudo que você sabe sobre ele é que ele fazia parte da marinha de Keliax e ele foi o único sobrevivente da Batalha de Devil Lines, que é uma batalha que aconteceu alguns meses atrás entre a marinha de Keliax e os piratas do Sheckles. E todo mundo morreu ou foi aprisionado, etc., e ele está vivo aí. Então, por conta disso, você acha que ele deve ser um excelente guerreiro, um Oscar Marujo, uma pessoa excepcional? Aham. Porém, aqui em Keliax, a casa Truni não gosta que as pessoas saibam dos fracassos deles. Então, eles tentam de todo jeito esconder o que aconteceu com essa derrota para os piratas. Pagam evidências, tudo o que eles podem. E, teoricamente, esse cara, o Gellius Krupt, ele é uma testemunha ocular do que aconteceu lá. Ele estava lá e viu o que aconteceu. Então, para evitar que ele abra o bico, etc., eles esqueceram ele e não aposentaram ele precocemente e ele está lá, na cidade, meio que esquecido. E você sabe também que, há muito tempo atrás, ele tentou se juntar a Ordem dos Hell Knights de... Esqueci alguém dele? Ordem of the Hack lá em Washprone. Porém, não é qualquer um que pode chegar e ser um Hell Knight. O cara tem que ser nobre ou muito rico ou ter alguém que banque ele. Alguma pessoa importante que interfira por ele. E ele não tinha nada disso. Você acha que, se você oferecer a sua ajuda, a ajuda da sua casa, etc., para torná-lo um Hell Knight, você acha que, talvez, ele possa se juntar a você? Interessante. Vocês vão seguindo em direção a Long Acre e, finalmente, vocês veem a cidade de Long Acre. Tipo, é uma cidade bem pequena, como você pode ver por aí, sabe? Tipo, tem uma igreja aqui no meio, algumas casinhas, algumas fazendas. E, enquanto você vai andando aí pela cidade, você tem outra daquelas suas visões, sabe? está andando, você está dando uma piscada e, de repente, você se vê chegando em outra cidade. Tipo, uma cidade pequena também, parecida com essa, só que diferente, sabe? Uma cidade litorânea, onde tem casinhas pequenas também. E você sabe que você está vendo essa cidade para visitar o templo da cidade. O templo da cidade que pegou fogo alguns anos atrás e está sendo restaurado e vai ser reinaugurado hoje. Então, você está muito interessado em chegar na cidade e ver um templo onde os deuses se cultuaram de maneira coletiva, sabe? Desna, Xelim, até que, de repente, a carroja dá um tranco e você acorda do seu sonho e, tipo, você não sabe o que está pensando. Tipo, como assim visitar um templo de Desna, Xelim? Sabe? Nada a ver. Coisa bizarra. É um templo de que, cara? Desna e Xelim. O templo do que? Da cidade, você perguntou ou o que ele sonhou? Não, o tempo que eles estão me visitando que eu não tinha ouvido direito. O sonho era de Desna, Xelim, é um templo de vários deuses juntos. Um templo meio ecumênico, por assim dizer. Beleza. Enquanto isso, numa taverna da cidade, conhecida como The Last Stand, só colocar as músicas aqui. Mas tinha que ser esse nome. Bem, exatamente esse nome da taverna. The Last Stand. Aqui, ó. Tipo, a placa dela é The Last Stand Tavern e, tipo, o L e o T da taverna são meio feitos com flechas de verdade. Sabe? E, tipo, e é uma taverna toda decorada com escudos em volta dela, sabe? Escudos de todos os tipos, cores, com brasões de família de abelhas em volta, algumas armas penduradas, então, ela lembra muito o campo de batalha, sabe? O salão de combate. E, tem um pessoal conversando aqui, né? E entra na taverna a você, Gedius. Você acabou de entrar na taverna, você tá aqui, ó. Tá. E, tipo, você tem, atualmente, né, você, teoricamente, é aposentado da Marinha de Keliax. Você tem, tipo, é jovem aí, tem isso. De tantos anos, você tá aposentado do Marinha de Keliax. Por conta disso, você ganha uma graninha boa até por mês. É pouco dinheiro, é verdade? Mas o personagem tá acostumado a ser pobre, né? Tipo, passou a ser bastante pobre. Então, pra você, é bastante dinheiro. Então, você tá esbanjando, você vem todo dia na taverna, come, bebe, tá vivendo uma vida sem muita esperança, mas não necessariamente ruim. Você entra na taverna, né? Você vê o taverneiro conversando com as outras pessoas. Então, diga-me, minha senhora, o que fazem aqui nessa cidade perdida por Deus? Aí, você vê essa mulher aqui. Tipo, ela é uma senhora da idade, tem uns 60 anos aí. Tipo, ela usa armadura completa, full plate, né? Você percebe que tem essa cicatriz no olho dela. Aí, ela comenta, ah, meu bom taverneiro, eu fazia parte do exército de Keliaks, mas então, em um combate, meu olho foi ferido, então, me mandaram pra cá. Apenas uma história entre as muitas que temos aqui, não é verdade? Aí, nisso, você vê essa outra mulher aqui, ó, é uma ralphlin. Ela fala, é verdade, todo mundo aqui tem uma história assim. Eu nasci aqui na cidade, é verdade, mas a minha mãe era uma ralphlin que foi liberta da escravidão. Porém, depois de estronar se liberta, ela se tornou um tanto quanto, como eu posso dizer, falastrona, e xingou o superior dela no exército. Por conta disso, ela foi mandada pra cá onde eu nasci. E, esse outro homem aqui, fala, ah, eu também tenho uma história parecida com essa. Na verdade, não, é um pouco diferente. Eu apenas que é velho demais e me mandaram pra cá. Sabe como é. Um soldado velho não vale pra muita coisa. Aí, você tá andando na taverna, procurando uma cadeira pra sentar, e o taverneiro vira pra você. E você, meu bom senhor, diga-me, qual é a sua história? Todos têm uma aqui. Ah, minha história é muito longa. Eu, basicamente, fui lutar na batalha de Devil's Run, na outra batalha que eu conheci como Devil's Run. Viu meu exército inteiro em que eu servia sendo decimado, e eu acho que eu fui o único que sobrevivi naquela batalha, pelo menos não tem notícias de outras pessoas que são sobreviventes. Com isso, o reino resolveu me mandar pra cá. E aqui estou bebendo na sua taverna. Ei, sente-se, sente-se aqui, sirva-se, fique à vontade. Você, escolheu uma mesa pra sentar aí, tá aí as pessoas conversando, e tá todo mundo contando a história de combate, ah, na minha juventude eu matei, não sei quantos soldados de Angler, não sei o que tem, eles estão conversando aí, empolgados sobre o macho deles. Até que um grupo estranho de pessoas pingando, tá chovendo pra caralho lá fora, abre a porta da taverna e entra. E tipo, e você vê um monte de gente na taverna, sabe? Só que, tipo, ou eles são totalmente diferentes do que estão procurando o Home of Alves, ou é esse cara aqui. E... Ah, tch. Você vê lá um soldado comendo uma mesa, né? Tipo, e a única pessoa que provavelmente pode se parecer com a pessoa que você está procurando é ele. Os demais são ou muito velhos ou muito jovens. Primeiro de tudo, eu viro pro Daly que falou, por favor, não mate ninguém. ordens são ordens. Eu venho até aqui e... sento na mesa. Sento na mesa. Ai, a senhorita, eu ainda vim. Que desejo pra comer, senhor? Um momento na área. Vamos ver o que as coisas vão acontecer aqui. Quem sabe eu peço alguma coisa depois. Vamos lá, eu vou acelerar as mesas. E... Menissan, você também está indo pra taverna, né? Porque você não tem onde ficar nessa dia ainda, então você está procurando o lugar pra ficar. Então você entra na taverna e viu esse pessoal todo aí também. Eu vou sentar e pedir alguma coisa pra tomar. Beleza. A... A tabeleira vem aqui e te presta o meu Edu, né? Mas o que precisa, senhorita? Uma bebida alcoólica? Uma bebida quente para a esquentada do frio que está lá fora nessa chuva congelante? Sim, por favor. E ela entra aqui e depois de um tempo ela volta trazendo pra você uma bebida alcoólica quente, sabe? O vinho quente, o quentão e tal. Mas os pranks... É uma coisa que seja simples, né? A sua nobre está acostumado com a comida melhor que isso. Mas está boa a comida, não está exatamente ruim. E você está aí, Falx. Vendo galera reunida. Desenvolvou. em direção do soldado. E chego na cara mesmo perguntando e tu? Por acaso és Gellius Crupt? Ah, quem deseja? Valerian Falx. Tá, e quem é Valerian Falx? Clérigo de Asmodeus. Não, você está falando com ele mesmo. Com o próprio Gellius. O que dizeria? É, então, eu ouvi dizer que você foi aposentado depois da batalha de o Gellius, né? Sim, sim. Infelizmente. Acho que aí acabou o meu sonho. Eu também ouvi dizer que você gostaria de se juntar à ordem do Eculio. Eculio? É a tradução de Wreck. Tá, tá. Desculpa, não sabia. A gente me fica e cúlio. É uma mesa de tortura. Ah, tá. Entendi. Bom, é, é isso mesmo. Tudo bem. Então, como Clérigo de Asmodeus e nobre da família Falx, eu poderia te ajudar. Se você estiver disposto a me ajudar em uma treitada. Qual que eu acho que eu tenho treitada no caso, Clérigo? Ah, morte, caos, destruição. Mas, destruição, tipo, se for um bem comum, eu acho que não, como vejo o problema. Mas qual que é o seu objetivo final com toda essa morte, destruição? Poder, status, sangue, armas. Sangue? Agora você está falando da minha língua, Falx. Bom, qual que é o seu... Neme, qual que é o seu inimigo nisso aí? Caos. Eu acho. Você disse. Cara, se você puder me ajudar a virar um... Não, 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 eu vejo o problema. É muito bem na humanidade isso. Eu acho que eu posso ajudar muito eles e vocês também. Então, pelo bem de Kelyax, eu considero você ativo novamente. Vai ser uma boa oportunidade sair daqui. Eu já estava cansado dessa vida. Eu aponto, assim, para o Dalek, aquela coisa ali faz parte do nosso grupo. Você sabe onde eu consigo uma focinheira? Olha, eu conheço um ferreiro aqui perto. Pode ser, tipo, aí. Mas tá lá, deixa eu dar uma olhada. Mas onde que entra a focinheira ali? Ah, eu não sei. Mas se conseguir deixar aquele bagulho quieto, eu agradeço. Não, a gente pode tentar. Certo. Ah, você está aqui na cidade há muito tempo? Bom, desde... Na verdade, desde que eu voltei lá, né? Demora um pouco para eu conseguir chegar e queimar. Eu faço uma cara, assim, de não entendi muito, mas beleza. Já. Eu estou procurando onde o colega meu ia pelo nome de Teras Vassara. Vassara. Então, você sabe se tem alguém por aqui na cidade que o conheceu? Eu tenho que te conhecer ele, Caio. Eu sei que é o que é. O ferreiro que você pode mencionar para ele. Sim, eu conheço. O ferreiro que eu acabei de mencionar. Ah, certo. Você pode me apontar onde ele fica? Eu... Ah... É mais uma pessoa que eu gostaria de convidar para o nosso grupo. Ah, sim. Sim, eu posso te chamar até lá, sem problemas. Daí a gente já resolve o problema do seu amigo que precisa funcionar. Obrigado. Beleza. Ah... Menissan, você está aí, vendo eles conversar, comendo a sua comida... O que você faz? Tá. Continuar de boas ali. Observando o fluxo. Vai perguntar pela sua tia? Ah... Sim. Vai perguntar... Para quem? Para a moça que me serviu. Foi uma moça? Foi uma moça. Então, ela volta novamente, trazendo mais pão para você. Senhorita, está aqui a sua comida. Ah, muito obrigada. Eu... Gostaria de perguntar uma coisa. Pode perguntar. Você já ouviu o nome Adelaide Shoramoth? Acredito que viu uma senhora que morava na cidade com esse nome. Mas... Faz anos que eu não a vejo. Nenhuma informação recente? Bem, eu posso te apontar onde é a casa dela, se a senhora quiser. Ou onde era, pelo menos. Ah, sim. Eu... Agradeceria. Ela fala... Bem, é só esperar acabar meu turno e eu levaria a senhora até lá. Com licença. Ela volta a servir as mesas e tal. Beleza. Enquanto isso, numa ferraria aí próxima de vocês, está lá o Teras martelando com a espada que ele está fazendo. Ela fala... E, do outro lado, Teras, você vê esse homem aqui. Ele está lá também, martelando alguma coisa. E os sons dos martelos de vocês meio que fazem uma sinfonia aí, quando vocês trabalham aí na taverna. Até que você vê um homem entrando pela porta aqui da ferraria, né? Todo molhado, todo sujo de barro. Mas uma coisa te chama a atenção nele, além da sujeira e do barro. Cara, ele está fedendo muito. Cheiro muito forte de carniça vindo dele. É algum tipo de açougueira, ou não tem assim? Olha, é alguém que trabalha com animais mortos, provavelmente. Você não conhece bem, mas certamente é alguém que está fedendo e fedendo muito. O filho do ferreiro, né? Você estava na casa de um ferreiro aposentado da cidade, na ferraria atualmente, trabalha aí junto com o filho dele. E o filho do ferreiro vem em direção ao cliente fedorento e fala, Ah, caro senhor Jabral, a que devo a honra de sua presença? Ele fala, Olá, meu amigo. Estou precisando de ferramentas novas para tirar o couro de animais. Sabe como que é? Meu negócio está crescendo muito. Ah, sim, sim, entendo. Quanto se precisa? Ah, precisa de planos quatro. Muito bem feitas. Ok, senhor, ok, senhor. Estarão prontas e ele olha uma lista de pílpia. Dias, quatro dias. Ok, falta aqui de quatro dias. Muito obrigado, senhor. Olhamos à sua volta. E ele sai. Se o cara sai e fecha a porta, o filho do ferreiro vem até você. Aqui, Teras. Faça quatro dessas. Eu vou pegar a lista, ver exatamente o que eu tenho que fazer. E... Começa o trabalho. São quatro facas de... Tirar couro de animais, sabe? Precisadas nisso. Não é exatamente o tipo de coisa que você gosta de fazer, sabe? Você quer fazer arma, mas... Você não tem muita opção atualmente. Tecnicamente são armas. E você começa a fazer um pouco desgostoso, né? Com a vida. E o filho está olhando para cima do seu ombro, assim. Não é assim que faz, Teras. Já te falei. Não é assim. Ele vem aqui, pega o negócio e começa a bater. É assim que você faz? Tipo... Você percebe que... Não é que ele esteja fazendo errado. Mas ele está fazendo da maneira mais simplória possível, sabe? Esse é um equipamento de pouquíssima qualidade. Eu viro para ele e falo. Você vai vender essa porcaria aí para o seu cliente? Você quer arruinar a reputação do seu pai? É apenas uma ferramenta para um cara que trabalha com couro. Não é uma arma. Você gostaria de fazer essas facas usando um martelo de segunda que quebra na terceira pancada? Você acha que ele vai querer uma faca seca? Não faz o trabalho direito? Então pare de cortar caminhas e pare de fazer o serviço mal feito. E pare de me atrapalhar também. Vai ser o seu couro com quem eu vou testar essas facas. Ele vai risar. Ah, maldito, maldito. Vou contar para o meu pai. Eu estou com a minha mãe, viu? Não sabe? E você fala, você vai mexendo nas coisas. E aí, alguns instantes depois, você está trabalhando nas novas facas, né? Entram três pessoas na taverna. Tipo, um é um typhling, um quiso meio demoníaco, né? Que deixa bastante alarmado até, para falar a verdade, quando você olha pela primeira vez. O outro é um soldado da cidade, que você conhece já, mas você está com certeza de algum tempo. E o terceiro é o seu velho conhecido Valerian Fawkes, que, enquanto você estudava, né? Para ser um clérigo lá no templo de Asmodeus em Egorian, ele era meio que seu colega de classe, por assim dizer. E vocês três, vem esse homem lá, trabalhando na forja, fazendo alguma coisa. Por que vocês estão aí? Você reconhece ele também, viu, Fawkes? Eu vou olhar, assim, para ele, vou parar o meu serviço, né? Pegar alguma coisa, limpar as mãos, assim. Eu reconheço você. Pera, essa última vez que eu te vi, você tinha cabelo. É, o estresse. Eu, pera, vou lembrar seu nome. Ah, Fawkes. Pelo menos o nome da família, você lembra? Eu estava mais preocupado com aquelas coisas do que nomes. Mas, que honra. Como que um aprendiz do clero veio parar num... Pletex Bunda no meio de uma cidade terceira? Ah, essa é uma longa história, posso contá-la em um outro dia. Mas, o que um membro da nobreza veio fazer nessa mesma cidade? Tão distinta. Eu vim te procurar. Eu preciso do seu serviço. Cara, que tipo de serviço? Alguma encomenda? É, pode-se dizer que sim. Bem, vamos... Eu já vi isso que eu saí resultado em armas e combate. Veio pra falar com a pessoa certa. Vamos conversar num lugar mais... Vamos ver melhor. Tipo, dando aquela olhada meio atravessada pro Jesus Ferreiro. Tem algum lugar que a gente pode, não? Algum lugar que a gente pode ir, cara? Eu vi. Olha, a taverna. Eu tenho um bom lugar pra ir. Provavelmente a taverna é o melhor lugar pra ir. A taverna que pudesse estender, lá onde vocês estavam. Não tem muita coisa na cidade, provavelmente. Então, vamos pra taverna. Beleza. É, taverna. E vocês estão fazendo... A personalidade dela foi procurar a tia dela. Ela tá na taverna também, por enquanto. Tá esperando a outra... A mulher lá, tipo, o serviço dela. E beleza. E vocês vão voltar em direção à taverna, né? Eu paro um pouco e pergunto sobre a... Tô subindo um negócio aí pra tapar a boca do... Do Dalek. Ah... Luiz, não tem nada disso no contrato. Então fica quieta aí, ô Granol. Não, eu só tô fazendo aqui pra pedir um... Não, me pediram pra isso, mas me pediram pra trazer aqui pra isso. Como eu disse, isso não tá no contrato. O detalhe é que o personagem do Ferreiro é baixinho, né? Ele bate na cintura de vocês. Ele tá aí ameaçando vocês... Com a faca na faca. Eu vou levantar uma sobrancelha, olhando pro Fox, assim, tipo... Onde você rendeu esses... Companheiros? Eles não, porque eu só falei... Eu não falei nada de nada. Então, é... Esse aqui, eu aponto, por de cabelo vermelho, é... Era uma linda urbana, matou, pilhou, destruiu... É... E eu falo, assim, bem baixo no ouvido do... Do Teras, eu também não sabia que ele era desse tamanho. Foi uma grande revelação, né? Boa, criança! Só pra pra verne, gente. Pra pra verne. Você liga aqui falando pra nada ou, Rafael? Você me liga pra isso? O quê? Você liga aqui falando pra sua tamanho ou não liga pra isso? Não, de boa. Na hora do combate a gente se vira. Beleza. E vocês voltam, então, a gente é só uma taverna, né? Tipo, no meio do caminho, vocês passam pela... Pelo centro da cidade, o tal square da cidade. E, tipo... E assim que você olha pra cá, Falx, você fica indignado. Você fica muito indignado. A igreja central da cidade não é uma igreja esmodel. É, cara, eu não fico tão indignado assim, tá? Eu sou lofo, eu aceito a ideia de lofo de Yomedai, tá? Ah, então tudo bem. Então, eu não sou lofo. Eu fico indignado por aí. É, pronto. Você já sabia o que era, na verdade, você já estava na cidade, você fica meio indignado. Porque a cidade, a igreja principal da cidade... Aliás, a única igreja da cidade é a igreja de Yomedai. Tipo... É o centro da cidade, teoricamente. E vocês estão passando pela igreja da cidade, né? E vocês veem, aqui embaixo da igreja, duas pessoas idênticas. Segurando uma armadura com o Yomedai na frente. Meio que parece um guardião dentro da... Sabe? Caio, eu desapareci, tá? Você desapareceu? Uhum. Você não está andando pela sombra? O que você está fazendo? Não estou à vista. Beleza. Então, está andando escondido. E, enquanto vocês estão passando, a gente é igreja também, né? Vocês veem essa mulher aqui, ó. Que o... O Ghelius e o Tera, você conhecem como são da cidade, pregando um aviso aqui. Parece tipo um painel com avisos aqui na cidade, sabe? Aqui na cidade da cidade, um quadro de avisos. Então, ela pega lá um papel com aparência de oficial, prega uma taxinha, tuf, 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 tuf. E vai embora, tipo, estou perguntando com vocês como façam. Bom dia, meus senhores. E vai embora. Bom dia. Algum de vocês quer ver o que ela pregou? Eu vou ver. Beleza. Você pega o que ela pregou e você vê isso aqui. Meio molhado, porque está chovendo pra caralho aí, né? Mas você vê isso aí. Aviso. Os criminosos Lenci Atherton, um esguio ladrão conhecido por atacar viajantes e por portar duas adagas. Glad Catz, um enorme e bruto valentão conhecido por saquear fazendas e até ar fogo de matações. E o anão fugitivo Thorin Zirconking. Foram vistos lentamente nos arredores do Bosque dos Sussurros, a leste de Long Acre. As autoridades locais temem que eles tenham unido suas forças e alertam os cidadãos de Long Acre para evitarem se aproximar do Bosque dos Sussurros, a um NPC ou desacompanhados. Assinado. Xerife Rona Stylish. Falcons. E um instalo na sua cabeça. Essa é a oportunidade perfeita para testar a inspeção em combate. A cidade precisa assinar um contrato antes. Eu vou fazer um comentário de como eu estou indignado que além dessa cidade não ter os agradecimentos às divindades próprias, próprias no sentido de que deveriam realmente ser agradecidas, né, em termos de agradecer as modelos aqui, eu também comento a ineptitude da Xerife de permitir essas coisas acontecerem. Na verdade, na verdade, Taras, eu acredito que foi providencial isso daí. Eu, inclusive, arranco o negócio e leve-me ir. Mas vamos à taverna. Beleza. E vocês botam a taverna. E... Taverna. E você vê aí, Ministra, um grupo grande de pessoas, né, o pessoal que você viajou, junto, mais... mais umas... você só nova que eles encontraram, se reunindo aqui na taverna. Isso é meio curioso, né, pra essa galera toda junta aí, né, o que tá acontecendo com eles, porque estarão todos reunidos aí. We're gonna need a bigger boat. We're gonna need a bigger fish boat. Ah, então. Bem, eu percebo que a Tiflip veio com a gente e ainda tá ali, né? Aham. Então, e... Eu inicialmente começo a explicar pros... pros presentes aqui da mesa a minha ideia de... fazer um contrato entre todos nós pra que vocês me ajudem e eu possa ajudar vocês. Então, e... revendo a habilidade de cada um deles, eu... começo a pensar duas vezes sobre... né... a necessidade de conhecimentos arcanos. E... eu pago uma rodada pra todo mundo aqui... da minha mesa... e... me levanto e peço pra eles... irem conversando enquanto isso, enquanto eu vou pra outra mesa... e peço licença pra poder me sentar. Cara, e como que tá o meu sentimento com relação à quantidade de pessoas aqui nessa taverna? Tipo... Eu tô de boa? Eu tô meio... sedento? Sangue? Como que eu tô? Olha... Você tá sentindo sedento por sangue? Só que você... Diferente das tavernas que você tá acostumado a andar lá por agora, dentro da taverna de pessoas pobres, você percebe que todo mundo aqui é ex-soldado, sabe? Tipo... sem exceção. Todo mundo aqui nessa taverna, até a mulherzinha que serve os pratos aqui, é ex-soldado. Não, de boa. Então você, tipo... Você tá sedento, mas você tá um... tanto quanto... como eu posso dizer... reservado. Porque você sabe que não é um lugar bom pra iniciar um combate. Uhum. Beleza. Melissa, e o Falco se aproxima de você e pede que você possa sentar na sua mesa? Ah, sim. Pode sentar. É... Então... Eu não pude deixar de ouvir na nossa viagem de que... você veio... a esse... aonde os modelos perderam as botas... com... você tá... procurando um parente, alguma coisa assim... é... Desculpa me intrometer... mas... é... eu ouvi correto? Sim. Estou procurando a minha tia. Hum... Certo. E... acredito que... aí eu olho pro gato... como você... conversa com... essa... bola de pelos aí... e o que... você é versada nas artes arcanas? Ou louca, né? Uma das duas possibilidades, começar com gato. Os dois pode ser também. É... um não exclui o outro. Também. Também. Então... É... vamos dizer assim... Eu... gostaria de te ajudar. Se você puder me ajudar. Qual é a proposta? Eu preciso de alguém... versado nas artes arcanas... e você... é... poderia aceitar a minha ajuda... e procurar o que aconteceu... com o seu parente desaparecer. Parece uma troca justa. Certo. Infelizmente... você vai ter que aturar aquela coisa. Eu aponto a fim. Eu juro que eu pago extra por isso. Pagando bem. Não vejo problema. Certo... Juntos e a nós... a gente precisa de uma mesa maior. Eu avisei quem precisava de um... GearBowd. Os caras dizem... Podem pegar essa mesa aqui. Estamos em saída. Podem pegar essa aqui. E o senhor e a senhora aqui... velhinhos... dão um braço... um pro outro e saem. Ah... E essa mesa aqui tem... cinco lugares. Podem então. Beleza. Estão cinco aí... sentados... na mesa. Ah... Três... Typhins e dois humanos. Tipo... Diferente de todos os momentos... que eu tive até agora... eu tô quieto, tá? Bastante quieto. E eu agradeço... a Asmodeus por isso. Então, meus caros amigos... venham aqui hoje... então... pedir a ajuda de vocês... para que eu possa ajudá-los. E... sem mais delongas... eu tenho um contrato. E eu faço algo parecido com essa imagem... que eu espero que funcione. Ele joga um contrato... quilométrico aí... para vocês ensinarem. Tipo... o contrato... ele é bem grande. Tipo... ele é bem grande. Tipo... eu vou mostrar para vocês... a parte mais importante dele... o miodo. Por isso... tem várias pequenas causas... aqui e ali e tal... mas ele é bem grande. Gigantesco. Uma das causas diz... que eu tendo acesso... a... a... a mais recursos da igreja... eu posso trazer vocês de volta dos mortos... Então... coisas parecidas... que é... eu me sinto obrigado a curar as pessoas... E o contrato... é... esse aqui. se algum de vocês puderem... ler em voz alta... se alguém... esteve especificamente... porque eu falei com ele antes... Alguém esteve... leia esse contrato. Ok. Muito bem. Eu pego então... o contrato... vou ler para... ler para mim... para as pessoas da mesa também... Pacto Contratual de Associação. Eis que neste dia do juramento... da era das profecias perdidas... este pacto contratual... entre o clérigo gasmodeus... Valério e Falkes... eu leio uma palavra... o seguinte... contratante... e aqueles que a ele... estarão ligados... por meio deste contrato... do oravante chamado de contratados... é estabelecido. Tanto o contratante... quanto os contratados... devem se manter solícitos... e fiéis a este contrato... não importando... quais sejam os desafios... ou tribulações. Pelo sangue... e pela alma... os contratados... se comprometem... com o contrato... e juram que nunca o desfarão... a menos que de comum acordo... com o contratante. Sessão 1... das obrigações... e deveres dos contratados... os contratados... devem conhecer... e compreender... as quatro lealdades... a primeira lealdade... depara com o nosso Deus... e o Patrono... o poderoso Osmodeus... o primeiro... entre os caídos... príncipe dos nove infernos... nosso pai das profundezas... blá 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 blá... os contratados... não devem... desrespeitar... a ele... seus servos infernais... e aliados... então... se estiver na cláusula... ele fala... que vocês devem... respeitar as Modeus... não necessariamente... cultuá-lo... mas respeitá-lo... podem... cultuar nenhum Deus... podem cultuar... deuses diferentes... que sejam aliados... ou... os servos dele... alguém tem alguma coisa... contra isso? Não? A segunda lealdade... depara com o contratante... aquele que o genome é Valerion... da casa Faustos... os contratados... não devem causá-lo... nenhum mal... e devem... obedecer... a todos os seus desígnios... a menos que esses desígnios... conflitem... com a primeira lealdade... ou com os... seus próprios objetivos... declarados... e esclarecidos... vocês são dois... deste contrato... então... basicamente... vocês devem... obedecer... os desígnios do Faustos... a menos que... tipo... contrarie... a primeira lealdade... seja... para os modelos... o que eu acho... que não vai acontecer... dificilmente... um cara das modelos... vai deixar... de respeitar os modelos... e... desde que no contrário... os objetivos de vocês também... que vão ser falados... mais abaixo do contrato... a terceira lealdade... é para... com os seus companheiros... os mais contratados... vinculados... nesse contrato... os contratados... devem lidar... uns com os outros... de forma justa... e honrada... desde que isso... não colida... com a primeira... ou segunda lealdade... todos os tesouros... riquezas... e recompensas... acumulados... em suas façães... deverão ser... igualmente... compartilhados... entre todos os contratados... e o contratante... desde que os mesmos... tenham contribuído... em sua acessão... basicamente... não pode... não pode bater... no coleguinha... não pode morder... no coleguinha... e tem que dividir... o pirulito... com o coleguinha... no ar do recreio... e... não... não... alguém tem alguma coisa... contra essa... essa cláusula? eu... eu vou assumir... que isso é um não... a quarta lealdade... é para consigo mesmo... pois as modelos... é o senhor de ambição... e todos os que o servem... devem se esforçar... para se tornarem grandes... e poderosos... em seu serviço... desde que isso... não colhida... com a primeira... segunda... ou terceira lealdade... pois pela fraqueza... ele conhecerá... não... então... vocês têm que continuar... investindo... na carreira de vocês... tem que fazer o MBA... tudo não... as modelos... que vocês... proguidam... na vida de vocês... pessoas... importantes... no mundo... e... essas são... as obrigações... que... vocês... os contratados... têm que seguir... aí... depois de vocês lerem... as obrigações de vocês... e tal... vocês conseguirem... quais seriam... a contrapartida... do contratante... aí vocês conversam... discutem... escrevem várias vezes o texto... apagam... escrevem de novo... até que finalmente... vocês concordam... com o texto abaixo... que são... os objetivos de vocês... que são as contrapartidas... que o Valério... tem que... respeitar... agora... vou ler... para... a sessão 2... como a gente... combinou... e... ver como vocês acharam... que ficou... seção 2... dos objetivos... específicos... dos contratados... o contratante... deve conhecer... e compreender... os objetivos... dos contratados... declarados... e esclarecidos... a seguir... o contratante... se compromete... a auxiliar os contratados... atingindo seus objetivos... fazendo uso... de toda sua influência... e poder... não danos... ou infernais... quando mesmo assim... considerado oportuno... Dalek... the Blood Devil... o contratante... compromete-se... a auxiliar o contratado... a descobrir... sobre sua origem... caso eles venham... a encontrar... os responsáveis... por sua criação... cabe ao contratado... definir... o que será feito... como mesmo... e o contratante... deve auxiliá-lo... também... nessa tarefa... o contratante... também... se compromete... a acessar... o seu próprio sangue... se é sempre necessário... você quer explicar melhor... o que é isso aí... ou... Alec? basicamente... se eu quiser matar alguém... e vocês não tiverem de acordo... eu vou criar o sangue de vocês... ou pelo menos... uma parte deles... porra... não... é o meu... específico... não... um de vocês... aham... Guelius Krupt... deixa eu falar uma coisa assim... é só completar... basicamente... ele vai literalmente... pedir o sangue de vocês... vão ter que tirar o sangue... colocar no copinho... tá de bom tamanho... causar um pouco de dano em vocês... pode continuar... Stefan... Guelius Krupt... o contratante... compromete-se a utilizar... o prestígio... e a influência... da casa Fox... para auxiliar o contratado... a se tornar um Hell Knight... da Order of the Red... o contratante... também se compromete... a utilizar... seus poderes divinos... para auxiliar... durante... seus testes de admissão... e graduação... na referida ordem... então ele vai passar cola... para você... para você entrar... e tal... e tudo mais... certo... para que você... compõe o tempo... então... pode continuar... pode continuar... pode continuar... Benison Charmoff... o contratante... compromete-se a auxiliar... a contratada... a encontrar sua tia... caso seja necessário... o contratante... também compromete-se... a utilizar suas habilidades... e influência... para promover... a vingança... da tia da contratada... bem como... de outros membros da família... que porventura... venha a sofrer... malfeitos... ou injustiças... então... basicamente... ele vai ajudar você... a encontrar... a sua tia... você está de acordo... com isso... Sim... estou de acordo... Finalmente... o Teras... Finalmente para mim... o Teras Vassara... o contratante... compromete-se a utilizar... o seu prestígio... dentro da Santa Igreja... de Asmodeus... para auxiliar o contratado... a recuperar sua honra... o contratante... também se compromete... a auxiliar o contratado... a ser uma arma influente... tanto dentro do clero... quanto entre a nobreza... de Kelhiacos... o contratante... e todos os demais contratados... vinculados por este contrato... se comprometem a utilizar... as armas... e armaduras forjadas... pelo contratado... a fim de torná-lo conhecido... entre os ferreiros... e armureiros... os ferreiros... então... além de... além de... ajudar vocês a... a recuperar... ajudarem ele... a recuperar a honra dele... vocês a ganhar equipamentos... forjados por ele... ele vai... fornecer equipamentos... para vocês... além de tudo... você está de acordo... com isso Teras? Eu estou de acordo... Beleza... aí tem... aí tem mais um monte de páginas... com coisas específicas... sabe... tipo... não pode isso... não pode aquilo... eu vou curar vocês... eu vou... os fundos da igreja... eu tenho a nossa ordem... várias coisas específicas... tem umas... umas 20 páginas... e coisas específicas aí... e depois disso... depois de tudo isso... tem a última página... que é meio que a... conclusão do contrato... Os contratados... juram que irão... seguir e defender... as quatro lealdades... mesmo em face... da morte... e da nação... o contratante... jura que... enquanto as quatro lealdades... forem respeitadas... para de tudo... para auxiliar... os contratados... atingirem seus objetivos... assim está escrito... e assim será... nós... de mente sã... e de livres... que conterem vontade... juramos seguir... o pacto contratual... e aqueles que violarem... que queimem no fogo... do inferno... por toda a eternidade... Vocês estão de acordo... com o contrato? sim... sim... então assinem ele... podem assiná-lo... peguem a ferramenta de canetinha... do ouvinte... e assinem... mas aonde a gente assina? ok... antes de assinar Caio... eu só falo pro pessoal... eu... pego uma caneca... que está vazia lá... é... pego uma daga... corto minha mão... deixo escorrer um pouco de sangue nela... e passo a caneca para o resto do pessoal... sangue... sangue... mas é só o meu dico de doença... que não tem aí... cara... hum... é melhor você fazer isso... o seu sangue ali dentro... ah... não morre... pra que... entendeu... eu vou colocar o meu sangue... então também... eu não faço isso... eu não vou fazer não... é melhor que faça... mas ao contrário... eu não poderei garantir... que não entraria em frenesi contra você... tome um pouco mais... ok... tá bom... depois que todo mundo colocar... eu só pego e... bebo a caneca... deixando escorrer o sangue... pra entrar em minha garganta... ah... disgusting... você vê esse cara aqui na taverna... olha pra vocês... ele é um bard... ele toca uma musiquinha feliz na tela... ele olha assim... e vomita... do lado... assim... olha essa cena... ele vai embora da taverna... ok... e eu vou lá e assino depois... com o resto do sangue... bem... podem pegar a canetinha e assinar... em cima do nome de vocês... qual é a caneta? qual é a caneta? achou? não fui mais de caneta... realmente desenho aí... pode estar um quadrado e tal... você tem que escolher a... freehand... nossa... que letra feira... ops... tem um... ctrl z aqui... eu acho que... você pode fazer aos pouquinhos... não dá... não dá... tá bom... caramba... tô morrendo disso... você pode fazer aos pouquinhos... senão você pode apagar tudo de uma vez... não tem um ctrl z... aos pouquinhos... como que apaga tudo de uma vez? pode selecionar o negócio... e ela tá... é tipo um... um objeto aí... valerian trapassione... o valerian trouxe o... carimbo dele... tem um carimbo, né? tem um carimbo, né? esse tipo de coisa... subiu o Damelissan ali em cima... cheater! ele vem preparado ali com carimbo... tudo certinho... pronto... é mais discreto... vocês assinam o contrato... todo mundo aí... e vocês estão... devidamente... sinceramente... eu já vou começar a declarar esse contrato inválido... porque você errou o nome do... do Gelius... do bagulho da assinatura dele... errei? deixa eu ver... é... ah... tá errado... tá escrito aqui... não tá valendo... a gente já resolve, ó... pronto... resolvido... ele pega um... errorex, né? chapada lá e... coloca... ai... ai... meu Deus... juro que eu achei que eu nunca mais ia ver a palavra... errorex na minha vida... e vocês estão... devidamente... contratados... pela... os contratos dos modelos... bem... agora... agora Valerian... que você tá todo mundo... devidamente... então... agora que nós estamos... unidos em comunhão para esse contrato... eu gostaria de testar as habilidades de vocês... eu puxo aquele negócio que eu peguei lá do... do... do centro da cidade logo... é basicamente aquela carta da xerife... avisando que tem bandidos perigosos... ai nas redondezas... o quê? o quê? o quê? o quê? o quê? então... galhos... vocês sabem dizer... aonde... a gente poderia encontrar essas criaturas? a gente sabe onde fica esse bosta dos sussurros? sabe... é famoso... é o maior bosta da região aqui... eles sabem chegar lá sem problema nenhum... podemos chegar... podemos chegar lá... sem problemas... todo mundo conhece o bosta dos sussurros... então... as armas... beleza... e vocês saem da taverna... pagam a conta aí... alguém vai limpar o bagulho do sangue... o vômito do barbo aqui... da taverna... e assim que vocês vão acompanhar pra fora... olha só... parou de chover... vou chovendo faz uns 5 dias direto praticamente... todo dia chove e parou de chover... depois vocês assinaram o contrato... e vocês partem... pisando no barro... no lama... em direção... ao bosque dos sussurros... e vocês andam por lá... andam bastante até... sabe... fica quase... quase algumas duas horas... andando... até que vocês encontram... que parece uma grande clareira... onde aparentemente tem uma casa lá... e vocês... eu acho que o Anakin ta ai com a mão... é... o Anakin já pediu pra Bife... fechar essa porta umas 10 vezes... e vocês estão vendo... exatamente... esse lugar ai... então... tem algumas pessoas aqui no meio... trabalhando... sabe... tipo... cortando... capinando... essa galera aqui... tem um pessoal que parece um pouco mais... como posso dizer... um pouco mais importante... que ta usando armas... que são essa galera aqui... usando facas... supervisionando os trabalhos... e tem uma casa grande aqui... com uma chaminé... e saindo fumacinho da chaminé... Caio... rapidão... o... eu não tenho proficiência em... armadura... em regar armor... ou essas coisas? você tem... você não tem dinheiro pra comprar... não... tudo bem... beleza... mas a minha armadura... é uma scale layer... e eu tenho menos 4 de ACP? sim... a... o ACP... é o check... armor check penalty... é basicamente... imperícia... essa imperícia aqui... pra nadar... por exemplo... é... que é uma empresa pesada... é... você provavelmente... vai reduzir isso aí... quando você virar... Hell Knight... mas por enquanto... você tem isso ainda assim... sim... se eu não tivesse... eu colocaria esse... armor check penalty... em tipo... todos os testes que se faz... praticamente... aham... beleza... e... o que você pretende fazer? vocês estão vendo basicamente... um grupo de pessoas aí... algumas estão... trabalhando... com uma enxada... cavando... plantando... tem um pessoal... que parece um pouco mais imponente... meio que vigia deles... e uma casa que... parece ser o... talvez o centro da... do local... alguém aqui... é de Sindpoint... pra me avisar... que eles são bandidos? você se avisa... alguém te avisa... Fawkes... na sua... na sua mente... é um garotinho... meio elfo... chega pra você... eles são bandidos? só na sua cabeça... sabe... ninguém mais vê... beleza então... eu... viro pro Teres... tipo... a xerife... não consegue nem... tentar com isso... sério... né? ali é cidades... esquecidos... não é a cidade... dos proficientes... esse império... tá indo pro brejo... mesmo... então... tá... mostrem... o que vocês sabem fazer... só falo... encontro vocês lá... e... vou pro meio da floresta... e... desapareço... beleza... o... o Dalek... entrou no meio do mato... e desapareceu... ufff... beleza... e... eu vou então pegar o meu martelo... o martelo é especial... tanto que... eu tinha que falar com você cara... eu fiz ele usando aquelas regras do... do livro do Apple Master... sei... é basicamente o... o Earthbreaker com umas coisinhas a mais só... beleza... umas habilidades extra lá... de... deadly e... strong... tipo... pegar o martelo... eu vou caminhar em direção... pela estrada... em direção... aos caras... os bandidos lá... eu não sou stealth... enquanto estão andando... um cara vem aqui... o que desejam... o que quer aqui? ah... cara... oi? o... Tolkien do... do Estefan... a gente não consegue... eu não consigo ver nenhum nome... nem vida... tá... tá... então esse é bug do Tolkien... vamos construtá-lo... agora vocês conseguem ver... beleza... não... o pessoal não chega também... beleza... e o pessoal meio que chega aqui... o que querem aqui? o que estão fazendo aqui? vão embora... se não querem problemas... ah... nós dois queremos problemas... o resto de vocês saem junto com ele... ou tá aí no matinho... Guelhos e Melissan? eu tô escondendo... eu tô escondendo pra frente... cara... eu consigo passar aqui... por debaixo da ponte... pra vir pra cá? consigo... só rola stealth... só rola stealth... vamos colocar um pouco na frente... eu tô movendo nada... eu tô indo pra lá... cara... beleza... tipo... você é um peixe cara... ninguém te notou aí... beleza... e vocês estão saqueando armas... e indo pra... pra cima né... basicamente... então a galera corre pra cá... aparentemente... os líderes deles... e falam... mais um passo... e atacamos... vão embora... se não querem problemas... ah... por favor... permita-me... eu vou dar um charge... beleza... então... iniciativa... vai ao seu direito... uma... uma... uma surpresa aí... porque teoricamente... ninguém sabe que você tá aí... pronto... vai começar falando que nem o Fox... beleza... então... já que eu tô com uma... rodada de surpresa... eu vou dar um ataque no cara... ele não tá me vendo... olha isso... não... beleza... tem algum bônus... pra ele não tá me vendo... ah... ele tem... ele tem... fat food é de... é fat food é de... basicamente... tá... falou... você tá no ataque né... isso... tem um bônus de mais dois no dano... porque ele não tava me vendo... tá... então... foi... total... 6 de dano... é isso? então... vocês já... já vem o... o Dalek... dando um corte... em cima dele... deixa eu só... mandar tocar a música aqui... que eu acho que ela... ela morreu... meu script de música... não... ela não tocou mesmo... beleza... jogamos esse tipo deles... cara... que eu sou lerdo mesmo... hein... uh... beleza... primeiro agir... é esse bandido aqui... E ele corre em direção ao Ghellius. Ah, maldito! Uma garota, invadindo as minhas terras! Ele vem até aqui e bate com uma adaga. Você tenta levantar um escudo para bloquear... Você tenta de escudo, não é, Ghellius? Muito. Para bloquear, só que não é mais rápido que você. Você está me preparando para o combate ainda? Ele dá um corte no seu peito. Causa 4 de dano. Uma adaga? Uma adaga. Um bom dano de uma adaga. Beleza, Melissan? Ele dá um telefone... Deixa eu ver... Ahn... Ela põe esse bandido aqui. Ela dá um slumber nesse bandido ali na frente. É, se você quiser. Beleza. Ela começa a pronunciar umas palavras arcanas aí. É o Slumber de Witch, tá? É o Hex, não é o... Não é o... Ah, eu citei isso aí. E o... O cara com calonceiro de Uldorn. Qual é tipo... Não é, Edwin. Nem precisa procurar, porque eu falei muito mal. E aí o cara deu um corte no Ghellius e tipo... Fechar os olhos assim... Pfff... Cai dormindo. Dalek? Ok, eu dou um passe de ajuste... Ele vai dormir por uma rodada. Ué? Ele vai dormir por uma rodada. Ah, uma rodada só? Ah, não sabia. É, rodadas igual ao nível. Tá, eu dou um passe de ajuste pra cá e dou um full ataque nesse cara aqui. Duas adagadas nele. Beleza. Então você sai no meio do mato com as duas adagas e... Nossa... Ele tá flatfooter, né? Tá. As duas adagas... Eu acho que você acertou as duas. Só conferir o que eu vou chamar aqui. Sim, acertou as duas. E clava as duas adagas nele. Você causou... Um, mais dois, mais um, mais... Causou doze de dano. E tipo... Com uma adaga, você enfia nas costas dele... E a garganta dele faz... Cai sangrando aí... Morto no chão. Eu faço de um jeito pra espirrar sangue em mim, tá? E... Puxa, viu? Ele abriu a gruta do cara e espirrou sangue nele. E eu começo a rir lá. Esse aqui... Assassino, assassino! Ele vem até aqui... E te ataca. Com uma adaga também. Sua CA é quanto? 21. Puxa! Puxa! Você é pequeno, né? Aham. Desmolta, hein? Não, mentira. Tá 20. Por causa que eu... Usei a segunda mão. Então eu não conto boa, Cle. Ah, tá. Então ele te ataca com a adaga, mas ele te erra ainda. Tipo... Ele vai te atacar e você puxa a desvia da adaga. Pula pro lado, assim... Ela passa pro seu lado. Esse cara aqui... Vai te atacar também. Tá flanqueando. Pode ser que te acerte. Vamos lá. Não. Mesma coisa. Ele te ataca e você pula pro outro lado e esquiva do golpe dele. Uhum. Ghelius. Vou dar um marcha. Tá dormindo. Você consegue dar um coup de grá nele. Matar ele de vez, se você quiser. Olha. Ele ir andando com ele, se você preferir. Vou matar ele. Beleza. Você tem duas oportunidades. Você pode dar um coup de grá nele, que é um forrão de action, né? E vai tipo, matar ele de vez. Ou simplesmente dar um golpe e andar. Você que sabe. Vou dar um coup de grá. Beleza. Então, tipo. Não vai nem rolar nada. Só rola aí pra gente ver o seu dano. Tem uma Longsword maquin pra você aí. Então você pega a espada assim. Coloca em cima do pescoço dele. E... Enfia. É um crítico automático, cara. Você causou... Muito dano. Causou uns 20% de dano, cara. E... A carinha dele se é rolando. E você vê uns caras... Assassinos! 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 Socorro! Essa galera aqui, ó. Os companheiros estão desesperados, sabe? Os carinhas normais. Desesperados fugindo de vocês. Morrendo de medo. Bem, esse bandido aqui já morreu. Falx. Teras. Teras. É pra hoje. Eu só me dou shield of faith. Beleza. Você vai rezar aí. Poderes infernais envolvem o seu corpo. Tipo, a gente confere em proteção. Teras. Eu vou dar um charge nesse cara aqui. Que está morrendo. Beleza. Teras. E o telas vai correndo para cima da ponte. E tá, 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 tá. ua, charge. Eu acho que eu errei miseravelmente. Sim. E tipo, você derruba uma árvore com seu martelo. Uáhhh. E o cara abre o olho assim Ah, ele errou, ele errou, eu tô vivo, eu tô vivo Beleza, esse bandido aqui já morreu Melissan Ela vai até aqui e vai dar um evil eye no bandido atrás do Dazer Beleza Ela começa a encarar ele Começa a brilhar E o Hallowheel? Sim, Hallowheel Qual era a dificuldade? Peraí, eu acho que é... 14 ou 15 Quanto é a inteligência? 18? É, 18 Então eu acho que é 14, não é? É metade do Miso, né? Eu não peço isso Tá, então foi na classe de armadura Então, tipo... Começa a olhar pra ele, se sentir incomodado Com um pouco de medo dela, ele tá tremendo assim Uma bruxa, uma bruxa Ficando mais fácil de atingir Dalek Tá, eu tento sair daqui Com o Ratic Da área de ameaça deles Então eu vou tentar fazer esse movimento aqui Beleza Beleza Você podia ter feito simplesmente isso aqui, ó É, também É, pode ser Beleza E, tipo... Você dá um mortal pra trás e chega lá, sabe? O pessoal tá tão estonteado pelo seu manobra e não conseguiu te atacar Tá, eu faço isso Eu passo por trás das árvores e já volto batendo com a daga E agora eu tô flanqueando Manda bala Beleza Você acertou O dano que você deu foi sempre pra matar o cara A gente pegou por trás e já enfiou a daga no peito dele Beleza Esse bandido aqui é o que tá com o Ivoai Ele sai correndo Socorro, socorro E ele corre tudo que ele pode lá pra trás e começa a bater na porta Socorro, socorro Assassinos, assassinos, nos ajudem Esse cara já morreu Muitas pessoas no meio da estrada Cara, eles são camponeses Eles tão tentando fugir de vocês com medo No cantinho, sai, do rendimento de vocês Ok Então... Alguns saíram correndo pra longe, esses aqui ficaram Mas estão todos encuridinhos assim Ah, não nos matem, não nos matem Tipo, acabou o combate já, na verdade, né? O cara já fugiu O que vocês querem fazer? Mas, será que não tem mais... Acho que ele tá batendo na porta, tem mais gente lá dentro Tem gente lá dentro, mas ele rola de novo iniciativa Pra chegar lá Tá fora do mar Vamos invadir lá o lugar Antes que os caras saibam Podem andar E vocês vão fazer alguma coisa pra você não parecer Eles tão encuridinhos Ah, não me mata, não me mata Eu chego perto de um deles Então... Eu lhe pedi uma informação Eu volto a ficar stealth, cara O que que é, senhor? Eu tô procurando O começo de uma piada muito ruim Ele não entende Cadê? Eu tô procurando um anão Um ladrão E um bruto valentão Nesse momento Quando você fala isso A porta aqui da casa se abre Vocês veem algumas figuras Saindo aqui pra fora da casa E o cara gritando Eles estão nos atacando Eles vêm aqui pra nos matar Eles são impiedosos e cruéis E saem E saem Esses três figuras Pode rolar, espera aí Vocês podem ir lá e pra frente, gente Quando vocês quiserem Essas três figuras Mais três daqueles capanguinhas Vocês já mataram E... Falx Quando você vê esses três caras saindo Você nota Esse cara aqui Em específico Deu carinha Tipo Ele tá segurando Uma espada Nem tanto, Fal Nem tanto Eu não mato Eu não mato E ele tá segurando Uma espada, né E na outra mão Uma tocha Tipo, nisso Vem uma visão Na sua cabeça Como você tem De vez em quando Eu... Preciso dos meus animais E... Ao invés de ver Esses humanos Atacando vocês Você vê aquele cara Com a tocha na mão E você imagina ele Como um Goblin, sabe? E ele... E ele... De vocês E você partindo Pra cima dos Goblins Atacando os Goblins Você vê meio de longe Assim, um cara Atirando flecha nos Goblins Tchuu 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 Um... Um... Mago Cunjando magia dos Goblins Também E você tá lutando com os Goblins Pra proteger a cidade De Sandy De Sandy De alguma coisa Aí quando você tá pra lembrar uma cidade Você abre o olho E essa visão desaparece Você volta lá pra aquela... Aquela cena anterior Do combate Aqui na fazenda O que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando? Tipo... Você e toda a sua família Estão dentro de uma... De um moinho abandonado Aqui na fazenda de vocês Tá tudo pegando fogo em volta Sabe? Tudo pegando fogo E você vê... É... Essa pessoa, né? Aquele bandido Que eu acabei de mostrar Aproximando de você Pronto pra... Desseguir um golpe Que vai machucar a sua família Sabe? Um golpe na... Nos seus pais Ele levanta a espada assim Ah! Pagarão camponeses Por não terem pago Ah... O nosso pedágio E aí prepara pra desseguir a espalha E cortar assim Você tá escondido atrás do armário Não! Não! Não me matem! Quando você vê... Uma figura... Sombria... Chegando por trás dele Desferindo um golpe... Com uma espada E cortando depois do cara fora Puff! Nisso... Ah... Você vê que tem vários caras Estão dando uma armadura como essa Sabe? Tipo... Segurando uma espada também E começando a bater geral Nos bandidos aí na fazenda Então você vê eles tipo Desimando os bandidos Puff! Cortando a cabeça fora Explodindo a cabeça deles Etc Tipo... Eles nem se importam com vocês Eles nem olham pra vocês Mas eles estão aí Eliminando os bandidos E você fica olhando Pra esse cara aí De armadura preta assim Com uma certa admiração Sabe? O cara tipo O cara tão forte Salvou você Fica olhando assim E admirado pra ele E tipo... Você volta assim Você novamente Olha esse cara O... O... O Valentão aí E tipo... Ele se lembra muito O cara que tá fazendo Conversar na criança Praticamente a mesma pessoa Sabe? Você olha assim É muito parecido Eu olho com muita raiva Eu pego ele e aperto mais Aí na minha espada Beleza Beleza E ele é muito diferente desse anão aí Muito diferente Tipo... Você está Você está No meio De uma batalha Gigantesca De um lado Essa batalha Tá... Parece ser Uma grande ordem Uma enorme ordem De paladinos de Medai Sabe? Muitos paladinos de Medai Tomando uma parede de escudo E do outro lado Você vê um monte de Hell Knights Atacando Os paladinos Tipo... E você vê aquela onda De Hell Knights Em direção aos paladinos E sendo ressachadas Aparentemente Os Hell Knights Vão perder Porque eles estão Em menor número Que os paladinos E aparentemente Os paladinos São mais efetivos Quanto os Hell Knights Que os Hell Knights Contra eles Porque os paladinos Tem smiteível E os Hell Knights Não tem smite... Exato Eles tem smite... Smite... O que? O paladino Normalmente Não é caótico E você tá aí no meio Né Combatendo e tal E tipo... Você sabe que a derrota É iminente Mas mesmo assim Não te impede De querer lutar E querer dar o máximo de você Pra mostrar O seu poder aos deuses Até que No meio desse combate Seguinário Etc... Você vê uma figura Que já são... Tipo... Diferente de todo mundo Que tá aí Que são humanos De maneira geral E faladinos De obedai E você vê um anão E tipo... Não... 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 Já sendo bastante estranho Tem um anão aí no meio Você percebe que O escudo dele Não tem um símbolo de obedai Tem um símbolo de toraga Que é um martelo invertido Aí nisso Te vem uma coisa na cabeça Assim, sabe? Tipo... Cara... O deus que você cultua Sabe? Nasce, né? O seu infernal duque É isso? Sim Ele é, teoricamente Quem comanda a forja no inferno E o toraga O deus dos anões É o pai da forja Ele também é um deus ferreiro E você acha Que se você derrotar esse anão Em combate justo, etc Em combate Um contra um contra ele Você vai estar, tipo... Honrando muito o seu deus Essa é uma ofrenda muito grande Pra ele mandar um clérigo Um paladino de toraga Pra ele Teoricamente um deus Que compartilha portfólio com ele Sabe? Um rival dele na forja Então, cara Isso aí Para tudo que você está fazendo Ignora todo o caixa do combate E vai correr em direção a um anão Vai correndo Por todo o caminho Correndo em direção a um anão E o anão está lá Enfrentando outros real knights E aparentemente Não presta atenção em você Ele está lá ocupado Enfrentando outros inimigos Aí Quando você está praticamente Colado nele Pra começar o combate Vem Um Os cavaleiros Uns paladinos Montados em cavalos E atropelam você Puff Sabe? E tipo Você pega o escudo Se protege Fica no chão Contando o cavalo Derruba um cavaleiro com a sua espada Mata outro cavaleiro E fica lá Se protegendo e tudo mais Quando finalmente Os cavalos passam também Machucados Meio Algumas coisas Mas você se levanta E olha em volta Para procurar o paladino E você não encontra mais Sabe? Tipo Ele saiu do delitável E você não consegue encontrar Você fica procurando Olhando em volta E nada E nada do paladino Até que Porque Você ouve Um chifre de guerra E você olha em direção Ao palácio Ou A cidadela que você estava protegendo E vocês veem No topo dela Uma paladina de omedalha Erguendo uma espada Finalizando que Tipo Eles conseguiram Fazer o que eles queriam Que era buscar essa espada Que é a Heart Zed Espada de omedalha E isso Você volta assim novamente E você está novamente Lá na No campo de batalha Aliás tipo No acampamento Outro campo de batalha Outro campo de batalha E beleza E vocês estão aí Saiu esses caras aí O cara com fogo Na mão Um paladino Um anão E Esse outro cara Que eu não mostrei ainda Que é o Lance Atherton Que aparentemente É um bandido E eles estão aí Tipo Com as lagas na mão E falando O que querem aqui? Vão encontrar Vamos acabar com vocês E Podem rolar a iniciativa Esse pessoal faz pergunta E não espera resposta Pode falar Pode falar O cara Ele não tem mais Dois de bônus Iniciativa Tá contando aqui? Não sei Não é o Trat? Vamos verificar Tem que ver se está no Trat bônus a iniciativa Quantos tem de destreza? Acho que não tem Ah vai Tá contando sim Tá contando? Beleza Então Aqui nesse time tem dois no Trat bônus Eu continuo longe pra caralho Hoje não é dia de rolar D20 Hoje não é dia de rolar D20 Beleza E começa mais um combate O primeiro agir É o anão E Ele bate com a espada dele na sua armadura Você nem sente Sabe? Você está assistindo umas pancadinhas Mas nada A sua armadura é muito resistente Eles nem arranham você direito Da Alec Tá É Acho que primeiro eu deveria ter rolado stealth né? Pode rolar Pode rolar Ah Alec Exterminate E eu vou em direção ao anão Que é o que está mais perto Ele não está me vendo E vai tomar um ataque Beleza Então você sai do meio do mato Meio escondido Chega no anão E mete a adaga Na No bucho do anão Posso vir até aqui pra flanquear? Pode Então vem aqui Eu acho que você não flanqueia Porque o Gathers ainda não ajuda Ah então Vem pra casa E eu ataco ele com a adaga Tipo Tento ficar ali nas costas dele Beleza Você acertou Fazou um belo dano até É Tipo Ele não está te vendo Uma semblante de mais 2 né? É isso não é? Cara Você enfiou Pelo bucho Ele cortou o barril E ele já cai no chão Maldito Maldito Ele ainda está Está com 0 de vida sabe? Ele pode agir Mas ele está Se ele agir ele tomba Falx Eu Vou até aqui Eu vou usar uma habilidade minha Vou encostar na criaturazinha aí com a tocha Vamos ver se funciona 16 contra a tocha Acerta Opa Beleza Ele tem menos 2 em todos os saves E skill checks E Opposite skilling tem que colar duas vezes durante um round Beleza Aí você toca nele Ele se Toca nele Traga uma mão direita dentro da sua mão Acerta nele Ele se sente meio Meio Posso dizer É Corrompido por as mãos dele Ele está meio perdido assim O que é isso? O que é isso? A mão dele pida sabe? Onde você tocou Lens O cara das 2 espadas Ele vem até aqui E bate no Teras Hum Conte-se a Teras Fat Frutered 19 Beleza Beleza Ele te acerta e causa 5 de dano Ele dá um corte assim Aperta do seu braço Ah maldito Beleza Esse bandido aqui Ele vai Vim até aqui Não, tem o Fael aqui Ele vai até o Fael Ele vai até o Dalek E ataca o Dalek Com a adaga dele Mas ele erra O Dalek simplesmente esquiva do golpe E nem sente nada se aproximando Galeos Tem algum bônus por ter ódio desse Grey aí? Pode pegar mano de mais um Mais dois Por conta disso Nesse caso Lembra o que? No ataque? No ataque Tem que somar dois aí Mesmo com o seu bônus Tipo Cara, você arrebentou o chão na sua frente RAH PUSH Então acertou ele Fez um belo buraco no chão Você tá com a raiva do chão agora PUSH Vem, vem Não mexer Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem 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 Eri Se você olha pra ele, seus olhos piscam, você pronuncia umas palavras arcanas e joga nele. Errei a voz, eu recolquei a voz de homem. Boa senhora! Umas palavras arcanas e joga nele, que uma onda de sono. Eu tenho que colar Will, que tem menos dois do Gareth, não? Não, Gareth não. Valeria? Ih, ele caiu do livro. Evite errar muito os meus personagens. Quando eu tava escrevendo o prólogo, cara, várias vezes eu escrevi Vaynerd, várias. Beleza, e ele cai no sono. Esse bandido aqui, esse cara tá aqui voando ainda, ele vem chegando perto e ele, não, não, eu não quero enfrentar ela. E ele se esconde atrás da casa, sabe, abandonando os amigos dele. Esse bandido aqui, por outro lado, ele é um pouco mais corajoso ali. Então, o Dalek e ataca ele. Uh, esse acertei. Ahn, eu causei... Ahn, quatro de dano, foi ó. Ele vem aqui, cadáver, pula em você e... Dá um corte, assim, nas suas costas. Ah, maldito! Maldito! Mais sangue! Teras, você vê, ele desenha ali o Typhoon completamente fora de si, sabe? Sendo cortado, cortando, dançando com o sangue dele e dos outros. Sabe aquela... Sabe aquela... Aquela festa, happy holly, que as pessoas pintam de coisa colorida? Ele tá de vermelho, na mesma situação. Então, eu ia atacar o Lance, mas como o Grade agora tá dormindo, eu sinto ódio muito grande por... Eu tenho uma vontade muito grande de maltratar pessoas indefesas, então eu vou finalizar o Grade. Você vai dar uma corte grá? Corte grá gera até que profundidade, viu? Sabia disso. Não tem problemas. Parece. Então, enquanto você se prepara pra... Você usou com que arma mesmo? Você usa uma... Um martelo. Um martelo? Um martelo. Você vai dar uma martelada na cabeça dele. Você levanta o martelo, assim, sabe? Pronto pra dar aquele golpe bonito de rachar o corpo. E isso o Lance já se aproxima. Não! Não vai matá-lo! E pux! Desce ele um golpe com a adaga dele. Mas ele erra. Ele acerta a sua armadura, você sabe? Você nem sente direito. E você desce o martelo na cabeça. Do Grand. E cara... Você... Pff! Você ouve que ele rachar, assim. Pff! E o martelo... Entra na cabeça e você... Pff! O martelo do cérebro dele vai até o chão, sabe? Pff! Explode! Um assassinizando pro todo mundo pelado. Pff! É, crítico de um martelo é... X3, né? É, X3. Nossa! Nossa! Eu tenho medo muito! E, tipo... Massacrou, cara! Segundo turno... Todo mundo agiu? Todo mundo agiu, né? Todo mundo agiu. Todo mundo agiu. Ah... O anão... Que tá, tipo... Totalmente... Arrastando... Totalmente machucado. Ele levou um corte de bucha aquilo. Ele vai tentar sair daqui. Ah, não! Não me matem! Eu sou apenas o anão indefesa! Tá se arrastando. Não ele pode. Isso já é um ataque de oportunidade, gente. Tá. Eu... Eu... Eu também. Todo mundo ganhou. Falx, o Dalek e o Gellius. Eu não tô com arma na mão. Ah, tá. Que nossa, cara! Eu... O Gellius... Eu acho que eu não tenho vizinho que ataque, mas... Não tenho vizinho que ataque. Ah... Você, tipo, ataca ele, né? Quando você tá se arrastando... Você dá um corte... Atrás dele na... Da... Da perna. Corta a ligação da perna. Ele não consegue mais andar direito. Ele... Ah! Ah! Socorro! Nisso, o Gellius vem, cara... Corta ele no meio com a espada dele, sabe? Cair metade pra cada lado. É uma cena de carnificina... Bonita aí. Grange, que já morreu. Porque ele tá dormindo, né? Dalek. Tá, eu vou tentar um Acrobatics pra sair daqui. E eu venho pra cá. Opa, conseguiu. Lembra que esse ano é metade com o Acrobatics, tá? Quando você faz isso. E eu vou atacar o Teras. Pera, não. O cara daqui. Pera aí. Um contrato. E, tipo, você... Sai dando uns mortals, uns pulos aí por cima... O pessoal fica meio... Não precisa saber o que fazer. Começa pulando. E você chega aí atrás, sabe? Ele parece meio que uma fera selvagem andando, sabe? Um gato pulando. Pula pra lá e pra cá e chega aí. Muito rapidamente. Atrás do cara. E eu tento bater com a Daga, tipo, pra cortar a parte de trás da perna dele. Tipo, do joelho, sabe? Beleza. Sanqueando... Ai! Beleza. Você corta a perna dele fora, na verdade. Você vai... Coloca a perna dele fora e você... Pfff. Ih! O cara... Não! E ele, tipo, cai desmaiado, sabe? Que a perna... A dor foi tão grande de você cortar a perna dele que ele desmaiou. Cara... Nesse momento... Os outros bandidos, eles simplesmente começam a fugir, sabe? Desesperadamente. Não tem o que fazer, sabe? Vocês já destruíram os líderes deles e eles começam a fugir, sabe? Não! Não! Porra! Vocês vão querer correr atrás? Vão querer matar... Gente... Acabou! Acabou! Eu quero, mas acho que eu não alcanço por eles. Mas, beleza. Vocês conseguem matar um outro ali. Daí que vai correr ele corta a perna de um. Ou vocês estão investidos em derrubar um outro. Vocês conseguem, tipo, matar a maioria deles, sabe? Eu trago a cabeça de um deles quando eu estiver voltando. É! E tá o Daik voltando na cabeça de um deles, assim. Ele olhando pra cabeça e falando pra cabeça. Olá! Como você está? Estou morto! E você, sabe? E... Vocês aí. Tem os camponeses, que estão completamente entregues, sabe? Jogando as armas no chão, então... Vão pra cima, assim, morrendo de medo. E a casa pra vocês explorarem. Ok. Vamo lá! Ave Imperatriz, do Team Time. E vocês vão fazer algo com os camponeses? É... Majestrix, na verdade. Eu errei. Majestrix. É... Ave Majestrix. É... Eu pergunto, então, por que vocês trabalham aqui mesmo? Eles nos obrigam a trabalhar aqui, senhor. Em nome de Osmodeus, vocês estão livres dessa obrigação. Obrigado! E eles saem correndo, assim, fugindo daqui, morrendo de medo de vocês mudarem de ideia, sabe? Vocês foram bastante gore no ataque de vocês. Vocês mataram uns caras de maneira bastante gore. Todos vocês. Todos vocês. Ainda não se compara com o meu barbo, né? Aqui da minha casa em Jefe. Sim, ele comia as pessoas, né? Literalmente. Beleza. Vocês estão explorando a casa aí? Melissan, quando você tá andando por aí, você repara que tem um gato aqui em cima, tipo, se lambendo, sabe? Meio que, completamente avesso a tudo que tá acontecendo. Ele reparou nos combates, no sangue, ele tá indo se lambendo, sem se importar com nada. Tipo... Ou seja, ele tá sendo um gato. Tá sendo um gato, literalmente. Ele ignorou completamente tudo que tá acontecendo e tá lá na dele. Tipo, ao olhar pro gato, você se lembra o que aconteceu com você quando você era uma criancinha. Tipo, você, né, morava no orfanato lá em Egore e tal. Você tinha traços tífrins ainda. E, tipo, você tava andando pelas ruas perto do orfanato e tal. Quando você viu um grupo de crianças lideradas por esse garoto aqui, meio que acoando um gato, sabe? Tipo, ir atrás do gato e fazendo... chutando o gato, jogando pra dentro do gato. E o gato, bravo, pô, miando... Sabe? E eles lá, tipo, vão tratando o gato, tudo de qualquer jeito. E você, de repente... Eu conheço esse gato com o gato, né? Nações, né? E se você ficar ficando com isso, bravo com eles... chutando o gato, né? Você vai até a cozinha do orfanato. Pega um cutelo, uma faca de... E vai até lá atrás enquanto os garotos estão na mão chutando o gato e... Por trás do garoto aí. Você gosta da filha. E ele olha pra você assim... Cai pra frente. E se as crianças viram que você... Ah, 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 machu! Gato. E também é assim. Começa a passar em volta de você. Aí você pega o gato no colo e carrega ele com você. Esse gato é o Anakin, o seu... Seu família. Tipo... Você volta... Passar essa... Essa lembrança de você ao ver o gato. E o gato simplesmente pula... Pula aqui da casa e... Insistir no mar. Bem... Vocês estão explorando a casa aí e tal. Procurando coisas, né? Até que Dalek. Você vem até aqui. Abre uma porta... E atrás dessa porta... Você vê... Uma Ralfling escondida assim, sabe? Tipo... Não é machuque! Não é machuque, senhor! Não é machuque! Você vê... Essa Ralfling aqui. E tipo... E ao ver essa Ralfling... Tipo... Você meio que se lembra... De uma coisa que aconteceu muito tempo atrás. Não é machuque de um homem mais. Você se lembra... Da época você era um escravo. Você estava lá na... Na fazenda onde você trabalhava, né? E os que eu fazia da fazenda... Você tinha amarrado uma Ralfling... Igualzinhas... Não trouxe, sabe? Idêntica praticamente. E eles estavam lá... Meio que tipo... Torturando ela, sabe? Tirando um pedaço da pele dela, aqui e ali, tipo, criando um dedinho, andando chicotado, e ela gritando de dor, e você, dedo meio amarrado, sabe? E desamarrado pra você não fazer nada. Até que, finalmente, eles degolam ela. E a cabeça dela sai rolando em sua direção, sabe? Aí ela cai, assim, no seu pé. Não, decaptar, não é degolar. Oi? Cortar a cabeça e decaptar. Negolar é só cortar a garganta. Ah, tá. Então, decaptou ela, e a cabeça dela vai rolando em direção ao seu pé. More you know. Cai no seu pé, você olha, tipo, pra ela, seus olhos dela meio que brancos, assim, olhando pra você de volta, sabe? E isso você sente tomado por uma força, sabe? Por uma violência que você nunca sentiu antes. Os olhos antes aparecem, completamente. E você vê alguns flashes de sangue, corte, algumas luzes e tudo mais, até que, finalmente, você abre os olhos e você está em cima da mesa de jantar de uma casa nobre, sabe? Chique. E à sua volta estão, amarrados numa mesa, os seus senhores, os donos da fazenda. Todos eles estão mortos, né? E, o mais importante, você enfiou um espigrinho de milho na garganta de cada um deles. Você pegou o milho e enfiou com tudo que você pode. Isso já está completamente sujo de sangue. Sangue seu, sangue dele, você não sabe exatamente de onde que é o sangue. Aí, você levanta na mesa, dá uma mandada pra fora, né? E você vê todo mundo, capatazes, escravos, animais da fazenda, todo mundo morto. Isso, você volta a si e está olhando pra aquela Halfling que você acabou de encontrar. Eu conheço ela como sendo a minha irmã. Cara, ela é muito parecida com a sua irmã. Eu só viro pra ela. A, 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 a Alessa? Não me faça mal, não me faça mal. Alessa! E eu abraço ela, tipo, muito forte. Não tão forte porque eu não sou forte, mas muito forte. E eu vou arrastando ela pra perto do pessoal. A minha irmã! Eu tô arrastando ela. Alessa! Se apresente para o pessoal. Eu tenho um contrato com eles agora. Você vem comigo. Por favor, não me faça mal, senhores, não me faça mal, senhores. E tá lá, o Dalek arrastando a Halfling. Ah, que isso! Ninguém vai te fazer mal. Eu vou te proteger. Eles não vão te matar de novo. Eu vou lá e ser um lado pros outros. É, Dalek, você... Eu nunca vi um bandido batendo a cabeça. Batendo a sua cabeça. Você tá bem? Claro que estou! Essa daqui é a minha irmã. A partir de agora. Não se preocupe, Geralt. Nada de mal irá acontecer com você enquanto eu estiver aqui. E olha lá. Eu achei totalmente apavorado a situação, sabe? Tem um cara completamente louco com chifres arrastando ela pra lá e ir pra cá, sabe? E vocês também não são exatamente bem encarados, né? E um cara aqui é muito malvado aí. Um cara com armadura pesada, todo cheio de sangue. Tem outro cara com chifres. Tem uma outra mulher lá com chifres e com gato com olhar nenhum demoníaco. São exatamente uma boy band, vai. Não venhamos. Eu só tenho um martelo. Eu tenho um pedaço de cano e cérebro ainda. Exato. Eu tenho um pedaço de cérebro na sua careca, né? Tá tirando, assim. E eu só falo pra eles. Ela vem com a gente! E eu amarro ela pra ela não fugir. Cara, eu pego o contrato, eu começo a ler ele de novo. Tenta me perguntando onde é que eu me meti mesmo. A princípio eu não tinha nada sobre isso no contrato. Mas você acha que pode ser uma maneira fácil de você talvez controlá-lo, sabe? Não tendo mais calma, ter alguém que ele queira proteger e tal. Pode ser uma boa ideia. O problema é só um mob dentro. O que foi, Musgo? O problema é só uma morredo, né, tia? De algum combate. Aí, fudeu. Ok. Ô, Neza. Vocês saqueiam a fazenda. Não tem muita coisa aqui, não, sabe? É bem... Bem humildo. Mas tem um pouco de dinheiro aí. Depois eu passo quando vocês conseguirem. Vocês vão pegar dinheiro. Eu vou pegar XP também, por conta de isso. Esse combate, na super preocupação a isso. Vou passar direitinho depois. E vocês voltam pra Long Acre. Não, Caio. Antes disso, eu sinto uma forte vontade de me tornar dono desta casa. Eu não sei o que é. Pra quem está vendo o nosso vídeo agora, eu vou explicar o que aconteceu agora. O personagem do Max, o Valerian Falck, né? Ele, teoricamente, tem uma ligação muito forte com outro personagem do Max. Que era outro Valerian Falck, só que esse outro Valerian Falck era um clérigo de uma medalha que jogou Rise of the Hood Lords. E, lá naquela aventura, toda vez que eles encontravam uma casa, eles, tipo, matavam os monstros da casa e ele pegava a casa pra ele. Então, ele tá meio que mantendo a tradição do Valerian de pegar as casas pra ele. E você pega a casa pra você? É, parece um bom lugar. Eu não tenho mais o que me preocupar com pagar a hospedagem. De repente, a família Falck está agora se tornando cada vez mais o maior monopólio de casas de toda a golaria. Pronto, a gente acabou de ganhar a nossa primeira base. Primeira de mim. Eu devia ter deixado os camponeses de carne. Olha esse lugar, cinco chaminés. Puta que pariu. Beleza, aí, tipo, vocês clamam a casa aí pra vocês, tipo, é uma casa bastante simples, mas, tipo, é grande, como você pode ver, uma casa bastante grande. Tem quarto pra todo mundo e tal. Depois de clamar a casa, vocês voltam até a cidade lá de Longakery e vão até a taverna da Last Stand pra, meio que, beber, comer, tipo, recuperar do negócio e meio que falar sobre o momento de vocês, sobre o que vocês fizeram, qual o próximo passo e tal. Nada como uma refeição, depois um longo dia a gente trabalha. Exato. Todo mundo cheio de sangue, cérebro. Vocês paguem carne moída pra comer lá, né? Foi um dia feliz. Do cérebro de vocês. E comendo, felizes, etc. Pensando nos próximos passos. Até que essa garota aqui, tipo, tá aqui o tempo todo, em repronela, se aproxima de vocês. E vocês veem essa pessoa aqui. Bom dia, meus senhores. Ao que parece, vocês são um grupo de mercenários. Estou certa? Não. Eu viro pros dois da cidade e, tipo, com cabeça pro lado. E aí? Então, Teras, você tá há pouco tempo na cidade e, tipo, você não conhece ela não, sabe? Você não sabe quem ela é. Já o Guelhos, por outro lado, conhece essa garota aí como sendo a sobrinha da xerife. E ela é meio conhecida como a encrenqueira da cidade, sabe? Aquela garota problema. Sempre tá metida com quem não deve, sempre tá enrolada, sempre tem alguma... Contando alguma coisa, sabe? Garota problema da cidade. Encrenqueira da cidade. É, então eu olho, foco-se com uma cara de... É, então, né? O Fog Down não é muito boa, não. Ok. Ela comenta bem, se estiverem interessados, o pagamento será muito bom. Além disso, o meu patrono é uma pessoa muito importante aqui nesse fim de mundo. Tenho certeza que com a influência dele, vocês poderão... Coisas que não poderiam sem ele. Talvez precisem de ajuda pra alguma coisa e ele pode os ajudar. O que me dizem, senhores e senhorita? Não, o Gil não tá fazendo nada, né? Ela abre um sorriso assim. Ok, então. Me encontrem ao pôr do sol, a saída da cidade. E ela sai. E o que vai acontecer, né? Tipo, ao pôr do sol com essa garota. Vocês vão ficar sabendo quando for começar o jogo pra valer, não. É isso, obrigado. E até a próxima. Valeu. 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 Até o próximo, pessoal. Até mais, tchau. Valeu.